Fala, galera do Blumencast! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui, né, do podcast Blumenau, episódio 190. Esse episódio devia ser diferente, né? A gente devia chamar de novo o pessoal lá da PM, da ROCAM, 190? Ah, engraçadinho! 193, a gente já sabe que vai chamar, então, os bombeiros. A gente não pode chamar eles porque a gente tá devendo um treinamento com o pessoal lá. É verdade, verdade. Hashtag medo. Inclusive, mandar um abraço lá pra eles. Mas hoje, gente, a gente tá aqui muito feliz. Antes até de apresentar, né, a nossa convidada, eu quero dar as boas-vindas pra Joyce Morastoni, né, Voz da Consciência. Olá, Blumencast! Que está quase sem voz. Hoje é uma voz da consciência meio rouca, mas presente. Exatamente, Joyce aí tá com uma pequena tossezinha chatinha, né, desde ontem, né, desde o final de semana aí. Mas tá tudo certo, tá? Então, agradecer aí todo mundo, né, que sempre manda mensagens de melhoras lá no Instagram. A gente sente muito aí o carinho de vocês aí como a nossa audiência. Mas, como eu tava falando, hoje a gente vai conversar com uma pessoa fantástica. A segunda geração aí à frente da administração, né, do maior parque aquático aqui da nossa região. Quero saber qual que é esse share, digamos assim, né, no Brasil. Quais são os planos futuros também. Qual que é a história, né? A gente gosta muito de saber a história do início desse empreendimento. Tenho certeza aí que todos os blumenauenses, se não todos, mas a maioria deles já foram nesse local, né. E claro que você já sabe, que você já viu aí no título, né, do episódio. Eu tô aqui, né, então, falando com a Monique Reinert. Reinert ou Reinert? Reinert. Depende. Tanto faz. Depende. Tem Reinert, 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 Reinert. Então, pode escolher. Reinert, então, porque eu acho que é o mais correto, né, no alemão, né. Eu também falo Reinert. Reinert, né. Então, Monique Reinert, CEO da Cascaneia, cara. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, né. Falar um oi pra todo mundo, então. Tem muita história pra contar, realmente, muitos planos pro futuro. Enfim, vai ser uma boa conversa. Ah, que legal. Então, já que a Monique falou que vai ser uma boa conversa, eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, episódios aí todas as semanas, sempre trazendo uma pessoa fantástica, né, que é relevante aqui pra história de Blumenau. A gente tava conversando no off, né, eu tô falando aqui de Blumenau, né. É Belchor, é Gaspar, mas como ela diz, é Blumenau Fundos, né. E concordamos com isso aí em gênero, número e grau, brincadeiras à parte. Então, a gente sabe que a gente também tem aí um carinho, né, e uma audiência aqui já na região, graças a Deus a gente tá cada vez crescendo mais. Então, Gaspar, Indaial, Timbó, Pomerode, já assistem, né. Porque, querendo ou não, né, como eu gosto de história, remeto lá a 1934, até essa data aí, éramos todas uma Blumenau só, né. Então, tudo fazia parte aí da colônia, né, do distrito da colônia de Blumenau, né. Então, sem mais delongas, quero também pedir pra vocês seguirem o arroba Blumencast lá no Instagram, tem muitas curiosidades, histórias, acabei de citar aqui uma pra vocês. Tem muita coisa bacana acontecendo, inclusive lugares que a gente vai, que a gente faz a nossa review pra vocês, a gente visita lugares fantásticos, a gente também em restaurantes, lugares gastronômicos, enfim, tudo é muito bacana e a gente sempre passa a nossa experiência pra vocês através de lá. As melhores dicas da cidade estão lá, né. Exatamente, o que acontece de melhor em Blumenau, no Blumencast, tá. E temos também o nosso canal de cortes, então também pode se inscrever lá no canal de cortes. Peço pra vocês curtirem, comentarem, compartilharem, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E agradecer aí todo mundo que nos assiste pelas plataformas, que nos ouve, né, pelas plataformas de áudio aí, como o podcast, o Deezer, o Apple Podcast, o Spotify, né, e tudo mais. E a gente também tem aí o nosso clube de membros, né, então se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar pra fortalecer a produção aqui de podcast, do audiovisual aqui da cidade de Blumenau, você pode se tornar um capivara ou um capivara dourada. As vantagens estão aparecendo aí na tela de vocês e a gente vai ficar muito feliz e agradecido. você será muito bem-vindo aqui a esse clã de capivaras do Blumencast, certo? E aí sim, né, agradecer a Premiersoft, que é a nossa patrocinadora master aqui, né, a Premiersoft que é uma desenvolvedora de software web, aplicativos móveis e também faz alocação de profissionais de TI pra qualquer outra, né, qualquer empresa aí que precise desse profissional tão escasso nos dias de hoje. Temos também a Lavô Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento da cidade de Blumenau, em dois endereços, no Vitor Konder e na Ponta Aguda. Temos também o Plano Boa Vida, então são multivantagens pra sua família, assistência funerária 24 horas, mas também empréstimos de equipamentos aí de recuperação grátis por até 60 dias, mais de mil parceiros, né, onde você tem descontos e vantagens e benefícios, tem telemedicina 24 horas, enfim, é uma, daria um podcast aqui só pra falar das vantagens do Plano Boa Vida, tá? Unifique, então é, Unifique foi eleita aí em 2023 pela Anatel como a melhor internet banda larga do sul do Brasil, então parabenizar a Unifique e agradecer pela parceria e confiança aqui com o Blumencast. E pra finalizar, né, Madeiro Home Design, né, já compramos aí dois sofás da Madeiro, o terceiro, né, que vamos nos mudar lá para o AP do Blumencast, também com certeza será da Madeiro porque tem qualidade, tem estética, né, tem um visual bonito e, né, é barato. Inclusive, falar em barato aí, seguidores do Blumencast, tá, que comprarem na Madeiro Home Design ganham 7% de desconto no sofá e a gente sabe que num sofá sob medida 7% é bastante coisa, né, Joyce? É verdade. Vamos que vamos? Isso aí. Então, antes até de começar essa conversa, eu quero aqui agradecer porque a Monique nos trouxe aqui uma baita de uma caixa, tá aparecendo aí, Joyce? Tá. Olha só que lindona aqui, ó, Cascaneia, 35 anos, então a gente já tem uma ideia aí do histórico, né, dessa baita empresa aqui e vamos abrir aqui rapidamente, então, pra saber o que ela trouxe aqui pra gente. Só uns mimos. Olha só que legal aqui, ó, então aqui do Ecoar, né, que a gente também... É isso ou não? Isso, exatamente. Olha só, fotos maravilhosas aqui. Resort Ecoar. É, exatamente. E que a gente vai falar aqui, né, inclusive, porque tem, digamos, um momento antes que não tinha, né, o Resort e depois passou a ter, né? E é uma longa história. Ah, é? Ó, quero saber, então. Copinhos, olha só que legal, cara. Ele tem nome, esse personagem? É o Sapolino. Sapolino, olha aí, cara. O apelido Lino. Lino, olha só que legal, super estiloso, cara. Vai ficar do lado da capivara. Já vai ficar do lado da nossa capivara aqui. Aqui, tu diz? Não, lá no sofazinho. Lá no nosso sofá, né, que tem a capivara do Vila do Vale lá, então, cara, muito bem feito esse, como é que é, essa pelúcia, né, do Sapolino, do Lino, do mascote aí, que tá por todos os lugares lá, né, a gente tá ligado aí, ó. Enfim, cara, muito legal aí, ó, Joyce, tu que curte aqui, ó, ficar fazendo anotações. Adoro bloquinhos. Tem aqui o mousepad também, então, show de bola, Monique, muito obrigado, adoramos aqui a lembrança. E vamos começar a conversar, né, nossa primeira pergunta sempre é se a pessoa nasceu no caso em Blumenau. Eu acredito que tu não tenhas nascido em Blumenau. Nasci. Nasceu em Blumenau, olha que surpresa. Tem pessoas que a gente diz, ah, você com certeza nasceu em Blumenau. Não, não nasci, nasci em Ilhota, nasci lá em Massaranduba, não. É, mas a questão é que eu fui, nasci em Blumenau e voltei pra Gaspar. Mas nasceu. Mas nasci, sim. Então tá, que hospital tu nasceu, então? Foi hospital? Ai, não sei. Nem lembras? Não lembro, faz tanto tempo. Sim, ah, tá bom. Eu acho que foi Santa Catarina. Certo. E aí, no caso, porque a tua família já... A minha mãe é de Blumenau, meu pai sempre viveu ali, aonde é o parque, ele nasceu ali naquele terreno, tá ali até hoje. Enfim, então, ele sempre foi de Gaspar, mas, né, Blumenau sempre foi um pouco mais mais... Desenvolvido, né? Desenvolvido? Sim, sim. Então, eu e todos os meus irmãos. E vocês são em quantos? Em cinco. Cinco? E tu, nessa escada aí, tu é o quê? Tá mais pro... Eu sou a penúltima, que é a mãe, quase a caçula, né? Aham. A caçula não está no Brasil. Ah, é? Os outros, todos estamos aqui, todos trabalhando. Que nem aquela propaganda da Luísa, menos Luísa, que está no Canadá. Inclusive ela tá no Canadá. Olha aí. Como é que é o nome dela? Maria Angélica. Menos a Maria Angélica, que está no Canadá. Fez as trouxinhas e foi embora. Poxa, então, aqui no Brasil tu é a caçula. Sim. Como é que foi a história, assim? Tu já falou, então, que teu pai, a família do teu pai já tinha lá um terreno. É um terreno, deve ser gigante. Na verdade, ele foi comprando. Ah, ele foi conquistando, então. Que legal. Eles eram agricultores. Então, né? Como que isso começou? O meu pai também, por coincidência, é o segundo mais novo. Uma família de... Doze? É, naquela época era maior ainda, né? É, a família era bem grande. Mas a tua família de irmão já é bem grandinha, né? Sim. Exatamente. Cinco? Muitos funcionários. Exatamente. A gente vive brincando isso. É um bom investimento. É um ótimo investimento. Aqui a gente quer exatamente para a Joyce talvez vir aqui para a bancada. A gente quer ter um filho exatamente para ficar operando o lugar dela, entendeu? É uma boa. O pai da Monique pensava assim, eu preciso de um ali na caixa, um na lanchonete, um lá no... Exatamente. Nem foi premeditado, coitado. Porque ele era agricultor quando começou a ter tanto filho, né? O que era? Gaspar e arroz, né? Não sei. Não, é que eles faziam ali... Cultivavam cana. Cana. Então, eles faziam melado. Eles tinham alguma coisa de criação também. Açúcar mascavo. Cachaça também? Cachaça, eu acho que não. Cachaça, eu acho que eles não faziam. Era mais esses outros produtos. Enfim, e trabalhou a vida toda na roça. Estudou até a quarta série. Ele sempre diz que eles iam para a escola para apanhar. Ah, sim. Naquela época lá. Naquela palmatória. Sim, aham. Muito rígidos, né? E aí, quando ele tinha ali por volta de uns 30 anos, mais ou menos... É, 30. Isso mesmo. Ele foi um dia lá para Nova Rússia? Aham. Essa região ali. Meu, a gente adora Nova Rússia. A gente vive lá. A gente adora. É bem... Bem... Típico, né? Bem natureza. Bem local. As pessoas daqui gostam muito disso. Exato. E todos os parques aquáticos da região nasceram num rio. Aham. E lá o meu pai se inspirou. Ele viu, poxa, tem o ribeirão, tem as churrasqueiras e tal. E ele estava querendo fazer alguma coisa diferente. Então, ele chamou o meu tio, o caçula. E chamou para... Olha, vamos represar uma parte do rio. Tinha lá um cipó que logo arrebentou. Colocaram uma corda no lugar. E fizeram algumas churrasqueiras bem improvisadas ali na beira do rio. E aí eles alugavam... O espaço. O espaço, né? As churrasqueiras. E foi daí que nasceu a cascaneia. Que nem nome tinha, não tinha nada, né? Sim. Era a Cascata da Rua Cananeia. Era mesmo? Ah, agora eu já entendi porque cascaneia é uma junção ali. E foi o público que deu esse nome. Que legal. Cascata da Rua Cananeia virou cascaneia mais pra frente. Enfim, eles então tinham de segunda a sexta-feira a atividade deles de agricultor. Perfeito. E no final de semana, eles se dedicavam a essa questão ali. Faziam um extra. Faziam extra. Nas churrasqueiras e no ribeirão. Aham. Mas aí o negócio começou a dar certo. Aham. Nessa época, a Cascata Carolina também começou muito próximo. De tempo. Eles começaram antes da gente, na verdade. Ah, é? Aham. Só que um não sabia do outro. Não é que nem hoje em dia, que a gente sabe tudo que estão fazendo do outro lado do mundo, né? Perfeito, claro. No mesmo bairro, não se sabia o que estavam fazendo. E uma coisa, digamos, que é tão diferente, porque não abre um... Eu sei que na época eles não tinham essa pretensão de ser um parque aquático, né? Mas enfim, um recanto, um refúgio, né? Isso, é um recanto, é. E aí logo ali, mais adiante, não lembro agora certinho, geograficamente, se é mais antes ou adiante... É um pouquinho pra frente. Pra frente. Dá uns 7 quilômetros, acho que é assim. Uma coisa que lá no futuro seria, digamos, muito parecida assim, né? Sim, exatamente. Numa região ali, cara, que interessante, que coincidência assim, né? É, e assim, tem muitos, né? Tem uns 5 ali. 5? Que foram nascendo aí ao longo dos anos. Ali já é, então, digamos, uma via aquática. Sim, hoje Gaspar é um dos... A capital catarinense dos parques aquáticos. Isso. Olha só. Exatamente. Pela quantidade de parque aquático que tem na cidade. Enfim, então eles começaram e o meu pai tava louco pra fazer uma piscina. Aham. Aí ele falou, ah, vamos ver como é que vai, né? Esse verão e tal. E se tudo der certo, ano que vem a gente faz uma piscina. E isso foi tipo no primeiro ano? Primeiro e segundo ano. Tá. Eles ficaram uns dois anos assim, mais ou menos. E beleza, a coisa começou, né? A ter um público. Enfim, mas no começo, mesmo quando eles abriram o CNPJ, eles ainda eram meio agricultores, meio donos de recanto, né? Um blend. Um blend, é. E beleza, foram fazer a primeira piscina. Só que vamos lembrar, eles não tinham... Eles moravam no meio do mato. Aham. Eles não tinham uma referência do que era um parque aquático. Sim. Né? De novo, né? A gente tá falando então de... 1987. 87. Isso. E a gente só tinha, digamos, referência de rádio, que tu não tens a visão. E TV... Mais ou menos. O meu pai se inspirava no Domingão do Faustão. Ele assistia... Que tinha as Olimpíadas do Faustão. Ah. Que tinha lá uma ponte, que virou depois a ponte do Rio que cai. Claro. Então, teve... O meu pai se inspirava, assim, na natureza, sabe? Nas coisas que ele via. O que ele via virava... E hoje ainda, né? Se torna inspiração pro que ele cria. Porque lá no começo... Meu pai ainda é o cara que... As pessoas me perguntam assim, o que que teu pai faz na empresa? Eu falo assim, ele constrói a empresa. Oxi. Ele é o pilar central de tudo isso daqui. Das pessoas que estão aqui, do que está construído, de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Como é que é o nome dele? Querino. Querino? Uhum. É um querido, né? É. É o trocadilho mais usado, né? O querino é um querido? Tô te perguntando. Seja sincera. Hoje em dia, ele é bem querido. Ah, ele era... Antigamente. Meu Deus do céu. Não, e o que deve ser pros seus irmãos mais velhos, né? Porque a gente sabe que o caçula, os pais vão dando mais... Tem mais açúcar. Isso. Literalmente. É, mas é porque era bem difícil pra eles também, no começo. Eu lembro que meu pai... Ele só dava uma olhada. A gente, ó... Nos recolhíamos a nossa insignificância. Porque, imagina, hoje em dia ele até fala... Poxa, se eu tivesse um time como vocês, lá no começo, isso daqui ia ser a Disney. Pô... E olha que pouca coisa não é, né? É. Imagina se... Pra ver o grau de confiança dele. Sim. Porque lá no começo, ele tinha que ser engenheiro, químico, caixa... Meu, cara. Tudo. O cara que planeja, o cara que paga conta, o cara que atende, o cara que vai limpar um banheiro, o cara que tá fazendo absolutamente tudo. Só que, de novo, eles não tinham dinheiro, não tinham conhecimento, não tinham referência, não tinham apoio, não tinham nada. Então, a primeira piscina que eles construíram, eles construíram como eles imaginaram que seria, né? Aham. Com blocos de pedra. Tá. E é isso. Cavaram o buraco lá. Cavaram o buraco, fizeram, né, com os blocos de pedra, a água vinha do rio, passava por dentro da piscina e ia embora de volta pro rio. Aham. Sem tratamento. Sem nada. O meu pai tem uma vergonha dessa época. Ele disse assim, eu não gosto, eu não gosto de ver foto, eu não gosto de falar. E... Porque ele vê o que é hoje, o que foi aquela época... Mas ok, eles não tinham tudo o que eles precisavam pra começar um produto perfeito. Exatamente. E talvez se ficasse esperando esse produto perfeito, não tinha feito. Isso. Esses dias eu tava ouvindo um podcast e aí a pessoa falou assim, se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você começou tarde. Exatamente. Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, fantástico. Porque eu até lembro o nome do... É um tipo um filósofo desses mais assim... Ai, não sei. Eu ouvi nos sócios. É. A gente adora os sócios também. Bruno Perini e tal, Malu e tal. Mas o Bruno, geralmente, ele parafraseia filósofos. Sim. E aí... Ele tem um favorito. Eu esqueci agora. Sêneca. 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 É, mas não é tão antigo do Sêneca. É contemporâneo. É isso. Mas eu, cara, inclusive, eu tava fazendo um corte de algum episódio recente que a gente fez e a pessoa, o convidado, falou exatamente isso. Porque a gente... Não, ah, lembrei o... Não lembro agora do filósofo, mas lembro quem comentou o Montanha lá, o dono da Rádio Mix. Aí a gente tava sendo entrevistado por eles lá. E aí eles falaram isso assim, né? Tipo se... Porque a gente tava falando do início dos primeiros episódios, né? Que era muito diferente. Era tipo a piscina lá do teu pai. E eles citaram exatamente esse pensador aí, ó. Se você não tem vergonha, né, daquilo é porque você não evoluiu, né? É bem bacana. Tá no nível certo aí. É, é isso aí. E aí, então, fizeram a primeira piscina. Depois fizeram o primeiro tuboágua. E fizeram a ponte do rio que cai. E aí o parque foi crescendo. O meu pai sempre foi uma pessoa muito conservadora com dinheiro. Bem econômico. Muito econômico. Do tipo... A gente precisa construir uma piscina. Tá, como que a gente faz isso da forma mais rápida e financeiramente viável? Até porque eles não tinham muito dinheiro, né? E aí o que eles ganhavam, eles reinvestiam, e reinvestiam, e reinvestiam, e reinvestiam. E é assim até hoje. A gente reinveste... Uma parte do faturamento. Muito. Uma boa parte do faturamento. Muito, 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 muito. Fica tudo lá na empresa pra melhorias. E é por isso que a Cascaneia chegou onde ela tá. Se a gente for olhar para o mercado, ver que é o parque que mais cresceu, que tem um renome nacional e tudo mais, é muito por causa dessa questão de conservadorismo e de investir na galinha dos ovos de ouro. Você continua olhando pra ela e trabalhando ela. Exatamente. Porque daí, Munique, eu gosto muito de conversar sobre negócios, empreendedorismo. E uma coisa... Porque, querendo ou não, a gente é empreendedor aqui também, né? Então a gente gosta de trocar essas ideias. Eu falo muito sobre, entre aspas, estuprar o negócio. Então, assim, eu falo bem assim mesmo. Porque tem gente que, infelizmente, violenta o próprio negócio. Tipo assim... Ah, beleza, tá dando certo. Vou começar a tirar aqui. Vou aumentar o meu padrão de vida. Vou trocar de carro. É o dono rico e a empresa pobre. Total. E aí isso é aquele negócio, vai acontecendo que você vai perdendo aqueles clientes, você vai perdendo aquela audiência, você vai perdendo aquele prestígio. Outros vão chegando. Aí quando aqueles outros chegam, talvez, com um investimento maior ou até menor, mas com uma melhor ideia, você vai ficando pra trás e aqui todo aquele público vai migrando. E aí você talvez não consiga mais ter perna pra alcançar. E aí tu tá fadado ao fracasso, né? Então, é muito legal isso. Porque reforça até na gente que tá começando empreendedorismo. A gente tem... O Blumencast vai fazer três anos. E a gente fala muito isso. A gente tem que tomar cuidado. Porque hoje a gente tá numa ascendente, numa crescente muito bacana. Mas a gente hoje já quase que não consegue mais dar conta de fazer os nossos conteúdos. Aqueles de Instagram e tudo mais. Porque muita gente tá nos procurando. Mas a gente não pode agora simplesmente querer atender todo mundo. Porque a gente vai perder a qualidade. E perdendo a qualidade, as pessoas vão ficar frustradas. Pô, eu não contratei o Blumencast pra isso, né? Então, é nesse ponto que eu falo, assim. A gente não pode querer estuprar o negócio. Tipo, só quero tirar, só quero aqui o meu. E depois eu me viro com outra coisa. Não, eu quero aquilo ali pra sempre. Pra vida toda. Porque é o meu propósito. Eu me encontrei nisso. Então, teu pai também se encontrou nisso. E a partir daquilo, poxa. Não, eu sei que uma parte disso, uma boa parte disso, precisa ser reinvestida. Porque aquilo ali vai ser perene, né? Pra mim e pra minha família, né? Que legal. Eu vou te dar um exemplo de como que é isso. Essa questão de investimento, né? Vamos imaginar uma safra. Porque o parque aquático é como se fosse uma safra. E ele que era agricultor. Né? Então, geralmente... A gente via isso muito antigamente. Não sei como é que tá hoje. Mas assim... Ah, a safra foi boa. No final da safra, o cara parecia com uma Hilux. Aham. Total. Meu pai nunca fez isso. Eu acho que o dia que ele comprou um carro melhor, assim, foi muito pensado. Foi tipo... Tá, é melhor. Mas não é o melhor que eu posso comprar. É algo que eu quero muito. Eu sonho com isso há muitos anos. Eu vou fazer isso. Casa. A gente morou na mesma casa. Ele só foi fazendo puxadinhos na casa conforme os filhos nasciam. É por... Meu Deus. Por muitos anos, assim, ó. Ele deve ter construído uma casa nova faz uns 10 anos agora. Caramba, tu vê. 25 anos. Que a... Né? Porque 35 ela tem, menos 10 anos. Então, 25 anos que já era um baita de um sucesso morando na mesma... Porque não era... A prioridade não era a nossa casa. A prioridade era o nosso negócio. Aham. Que bacana. Que legal. Porque, assim, se você tira aqui, sei lá, vamos dizer, um milhão... Pô, é um milhão que tu deixou de investir na empresa. Exatamente. E isso lá na frente vai fazer a diferença, né? Faz. E, assim, o que a gente faz com um milhão hoje não é o que se fazia há 10 anos atrás. Então, teve uma época ali, 2004, 2005, entre 2004 e 2006, a gente fez uma revolução dentro do parque. A gente fez hotel novo, a gente fez toda uma revitalização na área principal do parque, reformas em piscinas, toboáguas, brinquedos novos, um monte de coisa. E isso, se a gente estava meio equiparado aos outros, estes investimentos, seguidamente, fizeram com que a gente disparasse. Ah, entendi. E aí, assim, o bom produto traz os clientes, mesmo aqueles que em algum momento foram embora. Perfeito. Então, tem muita gente de Blumenau que não conhece a Cascaneia, ou que conheceu a Cascaneia há 35 anos atrás. Que a pessoa vai dizer, sim, eu sou dessa época... Da ponte do rio que cai. Da ponte do rio que cai, que tinha as cabaninhas, que a gente levava churrasco, e sim, as pessoas traziam panelas desse tamanho. Verdade. Eu lembro dos meus pais, eu era pequeno, tem foto exatamente dessa época aí. Isso, e depois disso nunca mais foram. E não tem noção no que o parque se tornou. Hoje a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, a gente tem mercado do Mercosul, é mais estudantil, mas é um mercado muito forte, junto com Balneário Camboriú, com essa região forte turística que a gente tem aqui. Enfim, as pessoas não têm noção. E aí, agora tem o Resort Ecoar também, que vai fazer três anos. Olha só, eu até achei que ele tinha um pouquinho mais de tempo, só três anos. Pô, ele foi antes ali da... Ele começou a ser construído nos anos 2000. Quando eu digo que o Mercosul tem uma longa história... Tá, então conta aí. É, eu tô indo e vindo aqui na linha do tempo. Não tem problema, depois a gente vai puxando, depois a gente vai voltar até lá um pouquinho do teu pai lá ainda. Tá, legal. Bom, a cascaneia, né, sazonal. Isso. O parque funcionava ali, funciona hoje em dia ainda, né, de outubro a março e tal. E a empresa cresce, as despesas crescem. Pra você continuar crescendo, você precisa fazer coisas novas. Precisa te reinventar de alguma forma. A gente já tinha cabanas dentro do parque pra hospedagem. Mas era um serviço bem enxuto, assim. Eu acho que talvez incluía só o café da manhã. Bem simples mesmo. E ele pensava assim, eu preciso de um negócio que tenha receita o ano inteiro. Só que o parque aquático, naquela época a gente não tinha piscina quente. Hoje em dia a gente tem piscina aquecida. Naquela época era água gelada. Sim. Né? Baita gelada. Não dá nem pra dizer que era climatizada. Não. Tipo, temperatura ambiente, era gelada mesmo. É, gelada mesmo. Enfim. E aí tinha um terreno, né, fazia parte aonde eles tinham plantações antigamente, onde era roça. Ah. Que ele sempre dizia que tinha uma vista muito bonita e tal. Então, por dois anos, e era o lugar onde ele ia pensar. E por dois anos ele ficou olhando pra esse lugar e dizendo assim, eu posso fazer algo aqui. E aí ele pensou, vou fazer um hotel. Um outro empreendimento. Beleza. Contratou um arquiteto. Só que, vamos lembrar que isso era em dois mil e... Dois mil. Eu tinha dez anos. Eu tenho 33 hoje. Eu tenho 32. Eu sou de 91. É. Imagina. Cinco filhos. Tudo escadinha. Aham. A minha irmã mais velha tinha 19 anos. Por aí. Nós somos o braço da gestão, da operação, de um monte de coisa. Enfim. Não tinha gerentes. Não tinha nada disso pra ajudar ele. Sim. Assim, havia praticamente zero know-how de hotelaria. A hotelaria que ele queria. O meu pai sempre foi um cara que achou que podia fazer tudo sozinho. Aquele negócio assim, tipo, não preciso... Só com garra, persistência. E a minha família me apoiando aqui. Não preciso, digamos, profissionalizar assim, né? É, mas teve algumas coisas que aconteceram ao longo da história que frustraram ele com profissionais. Do tipo, tu contrata um químico, o químico não consegue dar jeito no negócio. Tu contrata um engenheiro, o engenheiro não consegue. E ele conseguia. Aham. Aí reforçava a ideia de que não é o profissional. Então, sim, ele contratou um arquiteto, um arquiteto muito bom, mas talvez não pra hotelaria. Ele tinha pouco know-how, não tinha quem o dissesse isso está certo, isso está errado. Isso não vai dar certo se for dessa forma. Eu lembro que a preocupação dele era saber se isso seria, se teria demanda. Eu lembro que em algum momento dessa história tinha um consultor do Sebrae, alguma coisa assim, e que falou, não, demanda vocês vão ter. Pode fazer. Tá bom. Começou a fazer o projeto. O arquiteto fez uma parte do prédio principal, parecia um shopping. Eu lembro bem desse projeto. Então, o arquiteto era focado em shopping, né? É, não tinha área de serviço. Isso tudo eu vi principalmente depois que eu me formei na faculdade. E tu fez de ir? Turismo e hotelaria. Pra te ver o quão longa essa história. Eu tinha 10 anos, né? E depois já praticamente formada? E depois praticamente formada, botei a mão no projeto e levei o projeto adiante. Enfim, e aí o marido da minha irmã mais velha, o Fábio, eles faziam casas pra vender, alugar e tal. Ele entendia um pouco de SketchUp, não. Como é que é o nome do... Do programa? É. ProCAD? CAD? Aquele do CAD, né? Isso. Acho que é ProCAD. E aí ele... AutoCAD. AutoCAD. Isso, obrigada. E ele fez o projeto dos chalés. Quem conhece o Equar vai ver nas redes sociais, arroba Resort Equar, vai ver que nós temos os chalés da Vila Primavera e no topo do morro tem um prédio principal. Então, o Fábio, meu cunhado, fez o projeto dos chalés. Então, o arquiteto fez uma coisa, meu cunhado fez outra. Tipo, tinha que casar. Nada conversava, né? Nada. Absolutamente nada. Os chalés bem rústicos, de tijolim e tal. E tá. Começaram a fazer o projeto. Construíram todos os chalés. Pintaram. Mobiliaram. Eu não sei qual era a moda, mas as paredes eram vermelhas. Azul, laranja. Forte, né? As janelas, as esquadrilhas eram vermelhas. Uau. O meu trabalho depois pra tirar isso tudo, porque não é uma demão de tinta que tira. Não. Enfim. E aí, construíram uma parte do prédio, só que é zero endividamento lá, né? Então, não existe recurso de terceiro, de banco, nada disso pra investimento. E o meu pai olhou e disse assim, opa, tem que reformar o parque, precisa de brinquedo novo, precisa... Lembra que eu falei que teve muitas obras entre 2004 e 2006 ali? Então, ele deu uma pausa no hotel, porque não tinha pressa pra fazer o hotel. Então, ele pausou o hotel e falou, prioridade é o parque, vamos trabalhar no parque, porque o parque põe dinheiro pra fazer isso daqui. Então, melhorou o parque, fez aquilo tudo e tal. E aí, o tempo foi passando, foi crescendo mato lá no Ecoar e ele não tinha pressa pra ir pra aquilo e fui fazendo brinquedo novo e fui investindo mais na Cascarneia e tal. E em 2008, eu entrei na faculdade. E foi o ano da enchente. Ah, verdade. Nesse ano, meu pai tava disposto a retomar as obras do Ecoar. Entendi. Que nem era Ecoar, não tinha nome, não tinha nada, né? Ele ia retomar. Só que aí, em novembro, acontece tudo o que acontece. A gente teve aí praticamente duas temporadas perdidas. A primeira temporada, as pessoas achavam que Santa Catarina tinha sumido do mapa. Sim. E na segunda, ainda tinha uma lembrança muito forte disso. Nossa, mas assim, especificamente lá, aconteceu alguma coisa? O estacionamento de ônibus, que é um estacionamento bem grande, passa uma galeria embaixo. E começou a vir árvores inteiras e pedras e não sei o que. E aí, essa galeria, ela cedeu. Então, abriu o estacionamento inteiro. Virou um rio. Ainda bem que os ônibus não estavam mais lá. A gente ficou com 600 alunos ilhados durante uns três dias conosco. É porque isso foi, digamos, bem final de semana, né? Isso foi no sábado. É, do sábado pro domingo. Sábado à tarde começou, acho que foi sábado. É, porque eu tava voltando da faculdade. E eu tava fazendo vestibular nesse dia aí, no Ibs. Olha só. Todo mundo lembra, né? O que tava fazendo, né? Como é que foi? Como é que acordou no outro dia com tudo em cima? Nossa, eu lembro que assim, dos morros, isso vinha um mago, mago, mago. Gente. Tavam derretendo assim. É, impressionante. Aí, eu acho que foi três horas da tarde e a gente começou a ficar ilhado. A água começou a subir lá nesse estacionamento. Os motoristas retiraram os ônibus, levaram pro estacionamento de cima, que é o de carros. Enfim, ficamos ilhados, né? Então, ficou 14 dias o parque fechado. Isso é novembro, né? Novembro. Acho que foi 22 de novembro. Então, tu pensa, tua temporada começa em outubro. Tava no começo ainda. É, outubro praticamente não contava nessa época, porque era só final de semana, continua sendo. Então, novembro... Novembro tava começando. A engrenar. É, engrenar. Aí, teve o negócio. Aí, já melou dezembro, janeiro, aquele ano todo. E ainda teve rescaldo no ano seguinte. No ano seguinte. Isso eu não tava ligado. Aham. Poxa. Pro turismo foi bem complicado, tá? É que foi uma repercussão muito grande. E naquela época, eu não sei o que acontece. Hoje, parece que a coisa é mais dinâmica. É tanta coisa acontecendo. É muito assunto, né? Que um vai sobrescrevendo o outro, né? É, você esquece muito rápido das coisas. Sim, sim, sim. E lá em 2008, e aí eles faziam, ah, um ano da... Ah, da tragédia de 2008. Da tragédia. E aí, retomava tudo aquilo. E a gente recebe muitos grupos escolares nessa época também. Então, havia um medo de vir pra Santa Catarina. Havia um medo que tivesse de novo uma enchente dessa. Enfim, que a gente sabe que não foi uma coisa pontual. Tava chovendo há muito tempo. Foi uma série de coisas que aconteceram, né? Foi um fenômeno do Eoninho, né? Naquela época lá, Santa Catarina tava sob o efeito. Que a gente esperamos que não tenha, né? Mas apesar de que estão falando aí os estudiosos que a gente tá sob efeito, vai estar, né? Enfim, mas... Querendo ou não, apesar de que a gente sabe que foi ali uma... Que é diferente de enchente, né? A gente teve ali uma enxurrada, né? Que foi muito forte ali. Aí começou com um negócio... Claro que o terreno já tava bem... Três meses... Encharcado, né? Chovendo direto, praticamente. E aí tu tens aquela tromba ali, aconteceu o que aconteceu. Mas o parque aquático é com água, né? E aí tu tá falando de um negócio que envolve água. Parece que as pessoas confundem os assuntos, né? Sim, isso... E a gente trabalha com muita gente de fora, né? Então, assim, eram pessoas que estavam lá em Curitiba. Não tinham como falar com seus filhos, adolescentes que estavam aqui. É, eu que desespero. É, então você pensa no próximo ano como que tá a cabeça desses pais que tão vendo na TV de novo isso acontecendo, né? Relembrando o ano que passou e dizendo assim, não vou deixar meu filho ir pra longe de mim. Lá pra Santa Catarina, onde aconteceu isso e não sei o que. Vocês vão aqui, ó, pro zoológico da cidade. Porque daí acontece isso com a gente, por exemplo, assim, quando falaram, digamos assim, lá em Minas Gerais, Brumadinha, aquele negócio todo. A gente que é de fora, realmente a gente não faz ideia muito da questão geográfica. Então, tipo assim, às vezes o negócio pode estar acontecendo lá em Chapecó. Quem é Catarina, a gente sabe que é longe. Mas quem é lá de São Paulo, Rio de Janeiro, acho que é do lado de Blumenau. Então, se tá acontecendo... Ah, não, meus filhos foram pra Blumenau, mas aconteceu um negócio em Chapecó e eu preciso tirar eles de lá, né? Sim. O exército fez o acampamento lá no parque. A gente tinha água potável, a gente tinha energia elétrica, a gente tinha tudo lá. Então, sabe? Tinha comida, nós estávamos bem estocados. Pô, é o exército, né, cara? Olha isso. É, sabe? Eu lembro que quando... Não sei qual que era o cargo dele, né? A hierarquia lá. Ele falou, ele conversou com os alunos, porque assim, o pessoal não tava ajudando, sabe? E aí ele falou, gente, vocês estão aqui, vocês têm um lugar pra dormir, vocês têm água, vocês têm energia elétrica, vocês têm comida. Nós estamos resgatando pessoas que estão deitadas num barranco, que ao redor delas só tem coisa destruída, elas acabaram de perder a família, então colaborem. Comportem-se. Porque 600 adolescentes... Eu imagino, né? É difícil. Caramba. Nossa, assim, ó, só essa coisa aí de 2008 dá um livro bem longo. Eu lembro que tinha uma professora, ela tava no escritório com a gente, ela tava deitada, ela era diabética, se eu não me engano, e ela precisava de medicação. E ela falava assim, ai, filha, só continua falando comigo, não deixa eu dormir. Porque se eu dormir, eu não acordo mais, eu vou entrar em coma. Cara, olha a pressão, a responsabilidade. E aí? A gente não conseguia contato com fora, com o mundo lá fora. Eu sei que tinha várias pessoas que tinham acabado a medicação, precisavam de medicação. Meu pai mesmo também precisava de medicação. E chegou um helicóptero da Defesa Civil, nos 45 do segundo tempo, assim, que parecia cena de filme. As pessoas choravam quando aquele helicóptero chegou com o medicamento, que a gente deu um jeito de dizer assim, a gente precisa disso aqui, nos ajudem. E chegou pra gente. Enfim. É, olha, aí ficou 15 dias fechado pra limpeza, pra arrumar aquela galeria. Teve vizinhos que vieram ficar lá no parque, que, enfim, né, as suas casas tinham sido destruídas. E depois tivemos um verão terrível, um outro verão que também veio ruim. E aí, a ideia de retomar o ecoar ficou na gaveta. Porque não tinha dinheiro. Pronto, a gente limpou o caixa, assim. A história do parque é muito de altos e baixos. Mas, assim, o que segurou foi o conservadorismo do meu pai. Respeitar o caixa sempre. Em ter um capital de giro, ele sempre dizia assim, tem que ter dinheiro pra aguentar um verão sem movimento. Ah, essa é a referência. Cara, que legal, cara. Que massa isso. É, então assim... Tipo assim, a famosa, hoje tá muito forte, né, tu citou aí os sócios, né, e tal. Então, a gente também, né, gosta muito de ouvir sobre empreendedorismo, investimento, e tudo mais, e até finanças, né, e economia doméstica, se fala muito da reserva de emergência, né. Então, é interessante saber o que ele tinha como reserva de emergência, né. Poxa, tu passar uma temporada, né, e digamos assim, não que tu vai ficar sossegado, porque tu imagina, uma temporada sem zero, né, mas tu ainda vai ter mais uma fichinha pra apostar no ano seguinte, né. Isso. Coisa que a gente sabe que, cara, 99,9% das empresas não tem. Não tem. Até porque ele não trabalhava com dívida, né, então, poxa, só isso aí já é um respiro, né, que tu tens, assim, saber que tu não tens que pagar uma parcela gigante pra um banco, por exemplo, todo mês, né. É, porque tem muitas empresas, né, vendem o almoço pra pagar o jantar. Meu Deus, isso é terrível, né, pra cabeça do empreendedor. Adiantando cartão de crédito e não sei o que, enfim, a gente nunca teve isso. Meu, isso é importante, né, tu poder botar a cabeça no travesseiro tranquilo. É, exatamente isso que meu pai sempre disse, ele falou, do Equário, ele falou, pra que que eu vou acelerar, a gente não precisa disso, vamos fazer com calma, a gente pode todo mundo botar a cabeça no travesseiro tranquilo. É. Pelo menos dormir à noite a gente consegue. Ah, isso não tem preço, na verdade, né, isso não tem preço. Exatamente. Aí tu falou do, né, ah, daria um livro e tal, mas antes de falar, né, de finalizar ali, tu pensa em fazer um, escrever um livro sobre a história, pô, ficaria sensacional, né. Olha, eu tenho um sonho de infância, que é escrever um livro. O meu sonho de infância era escrever um livro de poesia, que eu adoro poesia, enfim, crônicas e tudo mais. Mas não sei, quem sabe no futuro, né, quando eu tiver mais tempo. Cara, porque realmente assim. É uma história. É, né, só que pelo podcast já é bacana, mas tu conseguir colocar detalhes, fotos pra ilustrar, né, todas as épocas, pô, um livro de memórias, né. Muitas empresas fazem, inclusive a gente aqui que ama, né, a região aqui, pô, a gente tem, digamos, quando a Hering fez o seu centenário, ela lançou um livro, né, e assim outras empresas, né, então realmente seria bem bacana, né. Seria mesmo. Honrar o legado do pai. Tem 35 anos, né. Quem sabe daqui 15 anos, fazendo 50 ou 50enário da Cascané, lança um livro ali, ó. Claro, eu sempre falo, né, é muito fácil ficar dando ideia pra quem não vai financiar o negócio, né. A gente ouve muitas ideias aqui, mas, e óbvio que tu já deve ter também. Ideias são sempre muito bem-vindas. É, numa hora, vai que, né, aquela serve e coloca em prática, né. Exatamente. E tu queria finalizar a parte do Ecoar, ou Ecoar é isso? Não, Ecoar ainda tem mais coisa. Ah, então fala aí, então. É, eu tô vindo com marcos importantes na história do Ecoar. 2008 foi um marco importante, porque era pra retomar e parou por causa disso daí. Certo. E aí, lembra que eu entrei na faculdade em 2008. Sim. Beleza, lá em 2011 eu fiz faculdade na Univale. E na Univale tem um, tinha, pelo menos naquela época, um projeto que era o PIN, Projeto Interdisciplinar de Meios de Hospedagem, que ou você criava um hotel do zero, ou você fazia um retrofit de um hotel que já existia. Aí eu falei, gente, então, nós temos lá um terreno já. Porque tinha que procurar tudo, tu tinha que ter um terreno à venda, tinha que ser tudo muito real. Uau. Não podia ser um terreno, ah, a gente viu um terreno legal ali, não sei o quê. Não, tinha que ser um terreno à venda. Ah, tipo, tinha que ser tudo muito possível. Isso, exatamente. Eu falei, gente, olha só, metade do caminho tá andado aqui, vamos fazer o retrofit, vamos continuar esse projeto, porque já tem terreno, já começou. Tem até investidor, eu falei, tudo certo. E aí, beleza, convenci o pessoal a pegar aquele projeto e terminar ele, fazer o projeto teórico do hotel. Fizemos o projeto, deu, assim, dois volumes gigantes. Gigantes. Porque tinha que fazer tudo. Ficha técnica de todas as refeições. Quais iam ser as brincadeiras da recriação. Porque, enfim, uniforme, o desenho do uniforme, logomarca, plano de marketing, com orçamentos reais. Uau. Meu Deus. É um trabalho gigantesco. Aham. Beleza. Pra dar viabilidade financeira no final, né? Sim. Fizemos o projeto, apresentamos o projeto e tal, e aí eu empolgadíssima, né? Apresentei pro meu pai e pros meus irmãos. E o meu pai tava naquela, assim, será que a gente continua? Será que a gente deixa tudo como tá? Ele já não... Não tava mais sabendo se ia, se não ia. Já tava se desencantando. Isso tava há tanto tempo lá, e ele queria que nós tomássemos a frente. Porque, assim, ele fazer pra ninguém, ele sempre fala que ele faz a empresa pra nós. Aham. Né? Pra que a gente tenha uma vida melhor, enfim. Sim. Deixa eu só te perguntar, ele saiu da plantação ali, com quanto tempo de cascaneia? Ai, eu não sei te dizer. Talvez uns dois, três anos. Ah, foi rápido, digamos assim, né? Ele viu ali, pô, não, agora então tem que sair total disso aqui e ficar só vivendo do... Eu posso tá falando uma mentira também. Tá. Eu acho que foi isso. Sem problema. Aí surge uma lenda. É, tem que perguntar pro pai. Tá bom. Enfim, mas eu acho que foi logo, tá? E aí ele tava já meio assim, saturando... É, aí ele perguntou pra todo mundo. Ele falou, mas vocês querem? Vocês vão tocar? Vocês... Pô, a gente já trabalhava pra caramba na cascaneia. E hoje a gente tá na gestão do negócio, mas naquela época nós éramos jovens, adolescentes que estávamos aqui, ó, na operação. Eu lembro que durante o dia eu era caixa atendente da lanchonete, ia pro colégio, quando tinha final do ano era recriadora e não sei o quê, ia ajudando na bilheteria, atende telefone e faz de tudo. Absolutamente tudo. E assim os irmãos também. Então, aí agora eu preciso fazer esse parênteses, né? Porque agora que eu realmente imaginei, o que as crianças e jovens faziam se divertindo o lazer era o trabalho de vocês. Sim. Recriadora, atender a lanchonete. Eles estavam de excursão, vocês estavam lá pra prestar o serviço da excursão, né? No caso, como estabelecimento. Como é que foi isso? Tu sente, digamos... Tu teve momentos em que vocês puderam exercer férias ou não foi sempre trabalhando? Sempre trabalhando. E tu, digamos, tu sente falta? Tu ficava, digamos assim... É que é normal. Eu tinha uns amigos que ficavam revoltadíssimos. Por ti, assim. Por vocês. Porque o meu pai vem de uma criação rígida e ele sempre nos educou desta forma também. Com muitos limites, né? Graças a Deus. Eu agradeço muito a criação que eu tive. Quando era adolescente, não entendia assim, né? Claro. Mas... Enfim. Então, o que a gente fazia? Era de casa pro trabalho. Era do lado, né? Ia pra escola, voltava e era isso. Casa, escola, trabalho. Casa, escola, trabalho. Isso desde os 10, 12 anos de idade. Olha. Chegava verão, praia? Nunca. Nossa, eu acho que eu fui pra praia quando eu era criança. Bem criança. Aham. Que tipo, quase que tu não se lembra, assim. Quase que eu não me lembro, é. Sabe? Eu me lembro de um episódio de ir pra praia. Aham. E depois, de adulta. Uau. Porque os nossos verões sempre foram ali dentro. E continuam sendo, na verdade. Agora chega o verão. Ontem era nove e meia da noite. Tava trabalhando em várias coisas, né? A gente tá sentindo o verão chegando. A gente trabalha de segunda a segunda. Mas hoje, digamos... Literalmente. É. Mas hoje, digamos que é mais escolha. É. Hoje tu consegue, né? Se tu quisesse tirar um... Isso é uma cachaça. Mas aí é que tá. É por escolha. É por propósito, né? E tudo por essência. Tu poderia. Se tu quisesse ser bem racional, assim. Ah, não. Eu quero tirar dois dias num final de semana pra ir pra pra... Tu poderia. Poderia. Sim, ano passado a gente pegou um final de semana em outubro. Foi o final de semana em outubro. Tu não consegue se desligar, né? Não. É bem difícil. A gente fica pensando assim, será que tá tudo certo? Poxa, tem tal cliente lá. Será que foi entregue aquilo que a gente vendeu? Sabe? Sim, sim. É. E deixa eu também perguntar. É uma frustão. Essa parte das férias e tal, assim, né? Isso foi ok pra todos os teus irmãos ou teve irmão que sentiu mais? Não. Pra todos vocês, assim. Ah, eu acho que pra todo mundo foi bem... Nós crescemos, assim. Aham. Então, é normal. Tinha alguma coisa, digamos, ah, pô, mas pelo menos então eu vou aproveitar o meu trabalho, né? Porque, pô, tem piscina, tem tobogã. Vocês se divertiam mesmo nos horários, né? Quando a gente era... Alternativos, né? Assim, quando eu era menor, acho que até uns 12, eu usava mais barque. Aí, quando a gente começou a trabalhar, é meio que uma coisa, assim, onde você trabalha, você não faz muito o teu lazer. Aham. Porque tu tá ali com a equipe, né? Aí tu tá... O teu colega de trabalho tá trabalhando e tu tá ali. Eu sempre tive um sentimento meio ruim com isso, sabe? Assim, meu Deus, mas eu tenho que ir lá ajudar também? Eu tenho que estar lá trabalhando? Eu não posso estar aqui dentro da piscina. Exatamente. Depois que eu comecei a trabalhar, eu, né, tive muito essa coisa. E tu vê a tua família inteira ali trabalhando. Então, isso é muito uma coisa também que a gente tem até hoje. A gente poderia se dar o luxo de pegar uma folga, poderia, mas eu sei que meu irmão tá lá. Então, eu vou lá também. Eu vou lá ajudar. A gente busca fazer um revezamento. Ó, cada final de semana tem que ter um responsável lá, né? Tem que ter alguém respondendo pela operação. A gente tem lá gerentes, tem um monte de coisa. Mas a gente gosta de estar lá também. Tem que ter alguém da família, né? Do tronco ali, né? Isso. Enfim, funciona de uma outra forma. Sim. Quando a gente tá perto. E vocês, então, pelo que dá pra entender, como família no negócio se dão bem? Sim. Que bom. Nós temos divergências, óbvio. Não, não, normal, né? Os seres humanos, né? É. Mas, assim, porque tem famílias que realmente não conseguem, né? Tentam uma, duas, três vezes e não. A gente, pra negócio, não dá. A gente é muito bom pra churrasco, cada um na sua casa e tal. Mas na hora que bota trabalho ali, não. E vocês, não. Tranquilo. Bem tranquilo. Que bom. Bem tranquilo mesmo. Viu. Se ajudando. É, meu pai nunca teve que juntar. O povo dizia assim, olha aqui vocês, conversem direito. Nunca, jamais. Que legal. Ainda bem. Aham. Meu, onde é que eu tava? Tá, então, do negócio. Tava lá no Ecoar. Do projeto. Fiz o projeto, apresentei o projeto. Aí meu pai falou com todos os irmãos. Vocês vão tocar? Todo mundo disse, pai, vamos. Tá, entendi. Ele falou, então vamos. Aí eu disse, pai, então deixa eu tocar esse projeto. Capitania aí. Deixa eu fazer. E eu tava vindo da faculdade. Eu dizia assim, meu Deus, eu preciso agora me reencaixar na empresa. Claro, né? Tava no inverno estudando, vamos dizer assim. E no verão ajudando. Ajudava mais em bilheteria. Ajudar, né? Eu trabalhava, mas a gente sempre fala muito isso. Ajudava na empresa. Ajudava a família, né? Então, trabalhava mais bilheteria. A caixa, onde precisasse, tava lá. Mas ligada ao comercial mesmo. E aí, quando eu vim da faculdade, eu tava assim, ai meu Deus. Eu vou pra RH, eu vou pra cá, eu vou pra lá e não sei o que. Trabalhar com o projeto do hotel deu uma possibilidade diferente, né? Aí eu busquei outra arquiteta e começamos a refazer o projeto inteiro. Hoje eu já mudaria um monte de coisa nesse projeto. Porque quando o hotel começa a funcionar, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente também. Uma coisa é ele parado, outra coisa é ele em operação. O papel aceita tudo. Exato. Eu falo bastante essa frase. Enfim. Mas aí foi, 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 foi. Meu marido. Né? Em 2008 eu comecei a namorar com ele. Aí a gente casou. Ele trabalhava numa empresa de TI. Depois veio trabalhar com a gente. E eu falei assim, pelo amor de Deus. Eu não entendo nada de hidráulica, de elétrica. Eu tô falando pro cara que eu preciso de mais tomada. Ele tá me dizendo que não dá. Mas como não dá? Aí ele dizia assim, dá sim. Ele que tá querendo te enrolar. Uma coisa tão besta, né? Sim. E aí eu falei assim, ai William, então me ajuda com isso. Assume essa parte. Então ele ficou com toda a parte estrutural do hotel. Engenharia, hidráulica, elétrica. Tudo, tudo, tudo. E eu fiquei com arquitetônico, conceito, marketing comercial, serviço, RH. Enfim, a outra parte. E aí a gente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. E em 2020 veio a pandemia. É verdade. A gente tava pronto pra acabar os investimentos do hotel e abrir o hotel. Ou uma parte, pelo menos. Mas aí tá, o parque fechou um pouquinho antes. Ali deu duas semanas antes do que era o previsto pra fechar. A gente achou que ia durar ali três meses. Então continuamos o projeto do hotel. Aí a gente começou a ver que não ia durar só três meses. Mas ao mesmo tempo começava a aparecer uma nova demanda de viagens. Que eram viagens mais locais. E as pessoas procuravam por locais que fossem cabanas, que fossem chalés, que fossem locais que ela não estivesse dentro de um hotel fechado. Tá. Então a gente viu essa oportunidade. Pensou assim, poxa, o hotel não está todo pronto. Vamos terminar a parte do chalé e vamos abrir o chalé. Eu tinha bastante medo de queimar o produto. Porque a gente tinha que entregar refeições, área de lazer e tudo na cascaneia. Eu disse assim, poxa, a gente está querendo lançar um produto prêmio, só que a gente está entregando um Frankenstein aqui. Então eu tinha muito medo de queimar o produto na largada. Sim. Mas fomos. Entregou pra Deus. Era um risco calculado. Aham. Beleza. Começamos. As pessoas se encantam quando chegam lá. A Vila Primavera, principalmente, que é onde estão os chalés, é uma Vila Primavera. A minha irmã mais velha fez o projeto de paisagismo. Nós somos multitalentosos. Aham. E aí eu falei pra ela assim, olha, esse lugar aqui tem que ter flor o ano inteiro. Uau. O hotel é tematizado das quatro estações do ano. Cada ala é uma coisa. E aqui a gente tem que ter jardins que floresçam o ano todo. Primavera até no outono. Isso. Aí, então, o desafio dela era encontrar, né, uma variedade de plantas, flores que tivessem isso. E tem. Olha. Então a gente tem muitas flores ali que atraem borboletas e tal. Agora, na primavera mesmo, fica maravilhoso, né? Enfim, as pessoas se encantam muito por esse lugar. E aí tem um barulhinho de água, 24 horas por dia, porque ele é um morro, né? Então tem o riozinho que corre até lá embaixo, no último chalé. É uma paz. E tu falou que esse morro era onde teu pai ficava? Pra pensar onde tinha... Meditando, assim. Isso. E é onde ele tinha... Uma vista. Ele tinha plantação ali. Plantação. Cara, que loucura, né? E virou o ecoar. Meu. Tu já fez esse exercício de imaginar teu pai ali, assim, sei lá, agachado, pensando. Sim, sentado no morro, ali na capoeira. E aí tá aquilo ali. Cara, que massa. Sim. É. Animal. Eu fiz esse exercício, inclusive, até me emociona. O dia que a gente... Ai, desculpa. Não, mas é... Porque é engraçado como a gente se conecta, porque eu tô conseguindo imaginar, assim, é impressionante, cara. É que, assim, a cascaneia é a história de uma família. Aham. O meu pai sempre diz assim, tenha união. Enquanto vocês estiverem em união, esse negócio vai ser bom. Hum. E esse negócio vai fazer bem pras pessoas que vêm aqui. O dia que vocês não conseguirem sentar numa mesa e se entender, vende um negócio. E a família é a base do nosso negócio. E a gente sabe o quanto que ele entregou da saúde dele por nós. Hum. Então, é emocionante falar sobre isso. E ver as conquistas que a gente teve ao longo desses anos. E, principalmente, agora, como adulta, saber que, poxa, eu também participei disso. Eu pude, de alguma forma, contribuir e facilitar a vida dele também, né? E eu lembro que o dia que a gente tava com os chalés prontos, tudo pronto, tudo mobiliadinho, tudo bonito, e a gente ia fazer o nosso evento teste, ele sentou... Uma cadeira, sentou na frente de um chalé, ele falou... Agora, eu vou abrir uma cerveja, que eu espero há muitos anos por isso. Eu bati uma foto desse momento. Que legal. E eu pensei assim, gente, olha só tudo que esse homem passou na vida... Pra chegar aqui e dizer assim... Realizei esse sonho, sabe? Ele sempre fala que nem nos sonhos mais loucos, ele imaginava que ele ia chegar aonde ele chegou. E poder ver isso e compartilhar desse momento é uma bênção. Pô, total. É um privilégio. E eu tenho um filho de quatro anos. E eu, na medida que eu posso, eu levo ele pra dentro do parque. E eu faço ele participar do meu trabalho. Tu já tá criando aquelas memórias afetivas nele, porque assim como tu tens essas memórias de infância que estão totalmente ligadas ao parque, tu já quer plantar nele isso, né? Pra que ele tenha aquela questão da honra mesmo, né? Isso. Honrar o negócio que, no caso, o avô dele começou, a mãe desde pequena conseguiu fazer prosperar os tios dele também, né? É uma forma de honrar a família mesmo. Total, total. Eu vejo muito isso, assim. A cascaneia não é um negócio pra gente, não é só um negócio. É da nossa família. A gente tem muito cuidado, muito zelo, assim. A gente quer que realmente a pessoa que entra ali, ela saia mais feliz do que ela entrou. Tem que ser bom. Porque daí o dinheiro acaba sendo uma consequência. Vocês não estão focando no dinheiro, na rentabilidade, no faturamento, né? Óbvio, vocês analisam tudo, se preocupam pra que seja saudável, pra que permaneça saudável. Mas vocês estão olhando isso no conservadorismo, nas inovações, no bem-atender, na hospitalidade e tal. E são essas experiências que vão fazer com que mais pessoas venham e perpetuem o negócio. É. E tem muitas famílias que dependem desse negócio. Meu, quantos funcionários? Porque tem diferença ali, né? É, agora, na parte de inverno, a gente tem em torno de 60 funcionários. Mas no verão vai a 200. Uau. Estamos com muitas vagas abertas, inclusive. Olha, já fica a dica aí pra galera. Sim, muitas vagas abertas. Pensa, 60 a gente tem que ir pra 200 agora. Sim, mais que dobra, né? É, então a gente tá alucinado atrás de mão de obra. Deve ter gente que, tipo, todo ano já... Meio que é um fixo da pessoa, assim. Ela já vai. É que nem essas vagas temporais de Outtoberfest, assim. Todo ano ela já tá lá. Então, todo ano tem alguém já que é conhecido de vocês. Tem, tem. Tem uma equipe que faz extra final de semana e tal. E que fica só esperando, né? Isso. Ser chamado. Aham. Enfim, me perdi. Comecei a falar aqui, devanear sobre... Mas isso é legal do podcast, não tem uma pauta pronta, então a gente vai divagando mesmo. Mas tu tava falando... Ah, do Ecoar, de quando a gente abriu, né? Isso. Enfim, aí abriu só os chalés, deu certo. E aí, a cada ano a gente vai abrindo, porque a gente não abriu tudo ainda. A gente vai abrindo, conforme demanda, mais áreas do hotel. Então, hoje são 22 chalés, tem mais 8 suítes, tem piscina de borda infinita, piscina aquecida, adulto infantil, jacuzzi, sala de jogos. Bem grande, com brinquedão, cancha de bote, enfim, todas as outras coisas tradicionais de sala de jogos, academia, restaurante, é pensão completa, o hotel serve todas as refeições. São quantas as refeições que eles têm? São quatro. São quatro, tá, beleza. E uma das refeições... A gente tá vendo que a gente fala muito de família, né? Como isso é muito importante pra gente. Então, o Ecoar, pra nós... A cascaneia também tem isso, mas o Ecoar... A gente olhou assim, poxa, a gente vive num momento em que as pessoas estão sendo separadas pela tecnologia, de certa forma, né? Nunca estivemos tão próximos, né? Mas nunca estivemos tão separados. Exatamente. Então, o Ecoar, ele tem muito essa coisa de estar na natureza, de sentar num gramado e olhar à vista, de conversar com as pessoas que estão em volta. E uma das refeições é um piquenique. Então, né? Tem alguns dias específicos, que não é um café da tarde, é uma cesta de piquenique que a pessoa pega na recepção e ela vai fazer o piquenique dela. E tem muita gente que nunca fez piquenique, né? É uma coisa que a gente traz lá dos nossos avós. Exatamente. E eu não sei, assim, alguns dos avós, né? Principalmente, assim, eu lembro, né? O Opa ia fazer o free stick, né? Então, já levava a toalhinha lá dentro, o pãozinho, né? Mas até um pouco, talvez assim, até um pouco de fora. A gente vê muito nos filmes americanos, né? É muito comum lá no parque, no gramado, né? E tal. Mas eu vejo, por exemplo, no Ramiro, né? Pô, como é legal as famílias que vão e fazem, né? Mas tem muita família que acaba não tendo isso. E aí, vocês proporcionarem de forma espontânea esse piquenique, porque às vezes a pessoa nunca tivesse pensado. Mas tem alguém oferecendo, olha... Tá pronto. Tá pronto. É só vocês escolham um lugar. Meu, cara, que legal. Então, é isso. A gente quer que as pessoas vivam essa experiência de proximidade. De estar junto mesmo, sabe? A gente quer ser palco pra isso. Tanto na Cascaneia, como no Ecoar. A Cascaneia, como atravessa gerações, né? A gente tem aí 35 anos. Então, as pessoas vêm e falam assim... Poxa, eu vinha com o meu pai naquela época. Agora eu estou vindo com o meu filho. Poxa. Isso pra gente, assim, é uma missão cumprida, sabe? Que a pessoa está revivendo aquela lembrança dela lá atrás e ela está criando com a próxima geração. A gente está ligando as coisas. Exatamente. E quer dizer que pra ela foi muito importante. Porque se ela está dando aquela experiência... Assim como você está fazendo com o teu filho também. Colocando ele lá dentro. E aí a pessoa também... Ela viveu bons momentos ali. Então, ela retorna e relembra daqueles momentos. Ah, e aqui eu acho que era aquilo e tal. Todo mundo faz aquele exercício. Ah, isso aqui era e tal. E aí pro filho, né? Pra que talvez aquele filho também, quando adulto, vai fazer com o seu filho e assim por diante, né? Vai passando. Isso é muito legal. E uma coisa também me veio, né? Além daquela imagem do teu pai lá no morro. Tu tens noção quantas fotos dentro das casas das pessoas vocês estão? Olha, eu imagino. Cara, é um negócio absurdo, né? Ano passado, em dezembro, nós fizemos 35 anos, né? E aí a gente fez toda uma campanha e pediu pras pessoas nos enviarem as suas recordações. Ah, que massa. Nossa. Nossa, é incrível, tá? A gente fez 35 histórias de verão também. Ô, quanta gente que conheceu o marido, esposa lá dentro. Ah, que legal. Ai, porque eu tava com uma excursão, não sei o quê. Nem era pra eu ter ido. Abriu vaga de última hora e fui. Conheci fulano. E a gente trocou telefone, não sei o quê. E acabaram casando. Puxa. Tem um cliente nosso, o seu Sidney Bittencourt. Lá de São Francisco. É, tem um esquilês que a gente conhece pelo nome, né? De longa data, enfim. E eu acabei, não, ainda não pude ir aquele dia, não lembro o que foi. Mas a filha dele fez 15 anos. Nós fomos convidados pra ir na festa. Ele disse assim, não, porque ela foi feita lá. E a mais novinha foi também. Foi, ah, louco, cascadão. Hóspede. Ele sempre vinha se hospedar com a gente e continua vindo. Agora a filha dele faz medicina e continua vindo. E se tem algum ano que eles não podem vir, eles nos ligam. Eles falam, olha, esse ano não vai dar, desculpa. A gente fala, não, tá tudo bem, né? Existe uma relação assim que... Transcende a questão do cliente, né? Já faz parte da família, né? Por isso que eu digo. É família. É muito mais do que um negócio. Sabe? A gente tem um carinho muito grande pelo que nós fazemos. Pelo que a gente proporciona pras pessoas. Alegria, felicidade. Sabe? Bons momentos, lembranças. A gente tem... É uma honra poder estar em fotografias nas casas das pessoas. Que as pessoas pegam e olham. Nossa, lembra desse dia lá na cascaneia. Fulano fez tal coisa. Ciclando não sei o quê. Fazer parte da vida das pessoas. Acho que é um propósito, assim, sabe? Porque na minha família a gente faz muito isso, né? Porque aquele negócio, né? Um tá aqui, o outro tá lá. Tá espalhado também, né? Então, quando a gente se junta, assim... A gente adora ver foto e relembrar, né? Eu sou muito nostálgico, saudosista, assim. Sim. Aí a gente abre lá aquelas caixas. E aí os álbuns e tal. Daí a gente chega num momento lá que... Pô, a gente passou aquele dia na cascaneia. Que legal que foi. Aconteceu tal e tal coisa. Então, olha só como vocês o tempo todo estão sendo citados e lembrados, né? Vocês nem fazem ideia, né? Da onde estão todo esse público, né? Nem fazemos ideia. Uma loucura, né? Muito massa. Assim como a gente não sabe quem tá assistindo esse podcast. Ou aonde esse podcast pode chegar, né? Naos ouvidos de quem, né? Exatamente. É muito legal saber dessa questão que tu tens um alcance, mas tu não sabe o tamanho desse alcance. Sabe que é grande, mas não sabe o máximo que pode chegar, né? E é isso, né? Cada um tem uma memória, assim, uma afetividade com a cascaneia diferente, né? Nossa, pessoas que falam. Que vêm e comentam nos posts. Ai, todo ano é tradição. Vamos tal dia. Já tá preparado, já tá marcado. Nossa, tem gente que fala assim, ah, 15 de janeiro tamo aí. Já acompanhando no inverno, vendo tudo que a gente tá fazendo. Porque tem família que, assim, assim como tem, digamos, as famílias que vão pra praia, tem gente que, tipo, não. Digamos assim, a tradição daquela família é ir pra cascaneia, né? Então, tipo, cascaneia não tem negociação, né? Vamos e tá acabado, né? Não tem discussão. É isso, tá no cronograma da família. Já tá no DNA já da família, né? Então, é pra cascaneia. Que legal, né? É isso aí. Deixa eu te falar, o Ecoar, por causa do nome, né? Eu sempre adoro saber a origem do nome, né? Porque tu falou lá atrás, não tinha e tal, né? Foi pelo teu... Era TCC mesmo, não? Não, era aquele PM, PIN, né? Então, no PIN, a gente deu um nome que era Vila dos Caetés. Porque tem muito Caeté, não sei o quê. Mas o Ecoar foi uma agência de publicidade que nos sugeriu o nome, mas baseado numa conversa que nós tivemos. A gente fez uma visita técnica, né? Com a agência e tal, e a gente tava lá. A gente tá no alto de um morro, muito próximo da mata. Eu lembro que o dia que nós estávamos fazendo essa visita era um dia de muito vento. E aí, se ouve assim, ó, o vento nas folhas, aquilo ecoa como uma poesia. É lindo. É poético, realmente, sabe? E aí, eles disseram assim, nossa, o eco que tem aqui em cima, né? Da natureza. E aí, surgiu o Ecoar. Eles deram outros nomes também, mas o Ecoar foi... Fechou como... Caiu como uma luva. A gente falou a gente dizer isso. É Ecoar. Cara, que massa. Vamos contar um pouquinho, né? Aí, ainda, desses marcos. Aí, o Ecoar, enfim, finalmente foi... Aí, tu falou 22 chalés, 8 suítes. 8 suítes, sala de eventos. Enfim. E quantos que faltam ainda para abrir? Meu Deus. A gente... Mais 30. Mais 30? No total, vão ser 60 unidades habitacionais. Mas é um hotel pequeno. E a intenção é ser pequeno. Sim, vai ser, digamos, aconchegante. É um small resort. Ainda tem spa para abrir. Tem várias coisas que a gente vai abrindo agora nos próximos... Enfim, meses. E a ideia é ser um hotel de pequeno porte para que a gente possa entregar mais exclusividade para esse hóspede. Por exemplo, um serviço que eu implantei é o serviço de concierge. A concierge entra em contato com esse hóspede uma semana antes do check-in e aí a gente vai perguntar para esse hóspede se tem uma data especial, se tem alguém que tem alguma alergia alimentar, qual o intuito dessa viagem. A gente quer saber um pouco mais desse hóspede antes da chegada dele. Já tem uma pessoa aguardando, digamos assim. Ele já começa a ter um laço com alguém que vai estar na recepção aguardando por ele. E aí a gente prepara, se prepara para receber essa pessoa. Se ela tem uma alergia alimentar, com alimentos que sejam adequados. Se é um aniversário de casamento, com um espumante que esteja aguardando ela no check-in e um cartão diferenciado. Enfim. Personaliza aquela experiência. Exatamente. Isso está muito forte assim, né? Eu lembro de uma vez, foi bem no começo, tinha uma moça que ela estava vindo com toda a família e aí a concierge perguntou se era uma data especial e tudo mais. Ela disse, não é uma data especial, mas eu estou precisando espalhecer porque eu acabei de me separar. E aí a Fernanda, que naquela época era concierge, agora ela é supervisor operacional, cresceu dentro do hotel. Ela falou assim, Monique, eu quero fazer alguma coisa para você. Eu vou escrever uma carta. Ela escreveu um poema para essa hóspede, enrolou, fez tipo um pergaminho assim, colocou uma fitinha e colocou uma tag para fulana, porque ela estava vindo com a família, a gente não queria expor a pessoa também, né? E deixou lá num lugarzinho, com uma flor. A Fernanda me falando depois, assim, que a hóspede veio chorando, abraçou ela, agradeceu o apoio e tal. Entende? Então, é por isso que a gente quer ser um hotel menor, porque a gente consegue olhar para o hóspede que está vindo e fazer um carinho diferente. Exatamente. Olhar um a um, com individualidade, e não, digamos, ah, está vindo uma massa, né? Isso. E aí, quando você começa a ter muitos hóspedes, você consegue fazer isso? Você consegue. Você precisa de um batalhão de pessoas e essa operação, ela começa a ficar um pouco mais complicada. Complexa. Total, porque daí tu não vai achar no mercado tantas Fernandas. Isso. Olha, a Fernanda virou supervisora de operação já tem um ano, mais ou menos, agora a gente conseguiu encontrar uma pessoa que eu acredito que vai, como é que eu posso dizer, vai ser além até do que foi a Fernanda. Legal. Mas demorou um tempo para a gente conseguir encontrar, porque a pessoa tem que ter uma empatia, ela tem que se colocar no lugar desse hóspede. Ela precisa pensar com carinho nele. E também, assim, a pessoa tem que ser assim, ao mesmo tempo ela tem que ser, de certa forma, ágil nas coisas. Sim. Ela tem que ter um pensamento rápido. Ela não pode só ficar pensando, ah, que legal que seria. Isso, ficar no campo das ideias, né? Então, assim, e às vezes a pessoa muito ágil, ela é menos empática. Então, tu atingir ali a linha tênue, né? Isso. Perfeita, é realmente difícil de encontrar uma pessoa assim, né? Enfim, mas isso é um diferencial. Claro. Meu. Isso é que faz o ecoar, é uma das coisas que fazem o ecoar ser o ecoar, e das pessoas quererem passar esses momentos com a gente. Aham. Meu, mas eu ainda estou impressionado que foi agora, que antes da, praticamente antes da pandemia ali. Na pandemia. É, novembro de 2020, né? Foi inaugurado ali. Aí, quando foi inaugurado? Já foi inaugurado os vinte e poucos ou não? Foi quantos? É, foram os vinte e dois chalés daí. Vinte e dois, aí as oito suítes foi depois, né? Foi depois. A recepção foi depois. E aí? Toda a parte do prédio principal a gente foi inaugurando depois. E tudo numa, digamos assim, na crescente, assim, vieram os primeiros, gostaram e vocês foram sempre crescendo essa... Isso. Que legal. Da Cascaneia, pra falar um pouquinho das atrações, assim, o que que tu... Digamos assim, pra uma pessoa que não conhece a Cascaneia. Ô, que faz tempo, como tu falou, faz tempo que ela lembra da ponte do rio que cai. Então, vamos lá. Fala o que que tem aí no parque. Cascaneia, primeiro, né? É um parque pra todas as idades. A gente... Agora mudou uma premiação no TripAdvisor, que eles não estão mais premiando os parques só no âmbito Brasil. Agora vai direto pra América do Sul. Eu tô falando isso pra contextualizar. Porque durante sete anos nós fomos eleitos entre os melhores parques do Brasil. Uau. Pelas avaliações orgânicas que as pessoas vão lá e colocam no TripAdvisor. Então, pra você primeiro entender o peso dessa marca, né? Isso é orgânico. A pessoa, ela quer falar mal, ela vai lá, ela fala mal. Ela quer falar bem, ela vai lá e fala bem. Não tem como influenciar, né? Não, e nós somos muito felizes de que as pessoas vão lá e falam bem. Sim, claro, existem críticas, né? Mas, no geral, as pessoas têm uma experiência muito positiva e pontuam muito bem. Então, vamos começar falando sobre isso, né? A qualidade do negócio... Só fazendo um parênteses também, porque quando os serviços atingem, ou até além da expectativa, a tendência do ser humano não é de ir lá e colocar. Mas, com certeza, se algo não atinge a expectativa, é muito mais fácil a pessoa ir lá e colocar. Então, só pra gente entender também o comportamento do ser humano, né? Exatamente. E a Cascané é um parque que sempre se reinventou. Se você for... Se alguém que foi lá há 35 anos atrás for lá, não vai ver nada do que estava lá há 35 anos atrás. Está tudo completamente diferente. Inclusive, a lajotinha do chão. Tudo. Fala sério que aquela piscina do teu pai não está mais lá. Porra! Ainda bem! Ainda bem! Ia ser um problema pra imagem, não tem? Tem outra no lugar agora. Enfim, o parque tem mais de 100 mil metros quadrados de área ao redor de uma mata atlântica ao redor. Então, a gente está num lugar que, poxa, a gente está 15 quilômetros do centro de Blumenau. Muito próximo, próximo. É muito fácil chegar no parque. O acesso, né? É muito tranquilo. Asfalto até lá. Enfim, tudo. Inclusive, as pessoas que não voam há muito tempo agora têm asfalto até na Cascané. Mais um ponto positivo. Então, o parque tem mais de 100 mil metros quadrados, mais de 25 atrações. A gente tem algumas atrações que eu posso pontuar que são mais exclusivas. Por exemplo, aqui na região, você quer uma piscina quentinha? Cascanéia. Nossa, piscina principal, onde acontecem todas as atividades de recriação. Porque sempre tem uma brincadeira acontecendo na piscina, seja para adulto, para criança. Então, você não fica só na piscina. Você está sendo entretido por algo que está acontecendo. Teve shows, né? O Armandinho tocou lá. Foi muito legal. Sim, duas vezes o Armandinho veio. Ele veio nos 30 anos, depois a gente teve Papas da Língua e agora nos 35 anos veio também. Que foi uma novela, que tivemos que mudar a data algumas vezes também. Por causa de agenda ou por causa de tempo? Clima. Clima, né? E ainda choveu naquele dia, né? Mas choveu um pouquinho até. Foi bom, foi ótimo, foi perfeito. Todo mundo perguntando, pô, mas chuva com piscina e tal? Porque estava um tempo nubladão, assim, não. Mas a piscina crescida está tudo certo. Isso, foi ótimo, foi ótimo. Foi perfeito, foi muito bom mesmo. Mais de 25 atrações. Essa piscina principal é uma piscina, mas muita coisa acontece ali. Piscina tem em todo lugar, né? Sim. Mas ela é uma piscina com uma vida diferente que acontece ao redor dela, que as pessoas ficam muito ali. Tanto é que tem gente que não vai tomar água, só fica ali na piscina, participando das brincadeiras, rindo dos outros, né? Enfim, brincando com os filhos nessa piscina. Outra atração que é muito legal é o Balanço Gigante, o balanço mais alto do Brasil. São torres de 40 metros de altura e aí o movimento aqui chega a 21 metros de altura. Cara, são quantos os três? São três. Três, né? Agora também está passando por reformas, cadeiras e tudo mais, outros sistemas. É muito gostoso esse balanço. É, ele é muito legal mesmo. Dá uma sensação de liberdade, né? Acho que você está voando. Porque esse pêndulo, assim, ele é demorado, é diferente dos balanços das praças, que é curto, né? O tiro. Lá é, tanto é que é isso, né? Tu fica lá preso, ele, ele, olha lá, porque tem as pessoas, né? Os operadores. Aham, tem um gatilho lá. Um gatilho, e aí tu solta aquele gatilho, aham? Aí fica tudo no silêncio. Aham. Cara, é bom demais aquilo lá. É, uma sensação incrível. E é único, dentro de um parque aquático. Olha aí. Né? Brinquedos que são também muito inusitados. Um brinquedo que, assim, a gente pode dizer que é um marco na história da Cascané, é o Toboloco, que é o Toboloco de 250 metros, que dá pra ir até 25 pessoas. Tá. Há muitos anos atrás iam bem mais pessoas, tipo, 40 pessoas e excursão inteira, sabe? Uma loucura. A gente foi cortando. Sim, foi diminuindo e tal. Hoje é 25 pessoas, mas é um brinquedo inédito. Mas esse a gente não tá falando daquele que é... Um túnel. É isso, não é esse aí. É esse? Cara... É que a gente tem vários túneis, né? Sim. Tem esse túnel, tem o rampão também. Ele é bem comprido. Quanto? 250. Nossa, meu. É um quarto de quilômetro. É muita coisa. Aham. E realmente, assim, meu, ele vai... E aí, quantas pessoas? Eu não lembro que na época... 25. Meu, eu lembro que na época a gente foi em 6, eu já achei bem da hora. É. Dá pra fazer até 25. Isso, porque tem três pistas, né? Aham. Tem as pistas que vai de trenzinho, que aí vai até 8 pessoas. Ah, então tá. E tem a pista larga, que tem que ter mais gente. Ah, tá. Porque é uma pista bem larga, né? Tem que preencher ali. Entendi. Então, aí vai até 25 pessoas e é uma loucura. Porque aí você passa por parte escura. É. Aquela água toda e a galera gritando e velocidade é uma coisa, assim, inexplicável. É. É bem legal mesmo. Toboáguas com quedas de até 20 metros de altura, né? Kamikaze. Aham. Eu não tenho coragem. Caramba. O abismo. O abismo é um brinquedo. Isso aí eu fui e eu não vou mais. A alma tá lá ainda? Tá. Esse. É igual no Beto Carreiro, que eu fui na Big Tower. Sabe que depois tu chega, tu passa dos 30, tu já não vou mais. Tu prefere ficar na piscina? Prefiro ficar na piscina lá com os... Com os recriadores. Com os recriadores, cara. Meu, eu fui naquilo lá, tu não consegue enxergar a volta ali, tu tá naquele negócio. Isso, quando tu tá saindo aqui, né? Isso. A boia sai do chão. É por isso que ele se chama abismo, porque tu não consegue olhar aqui pra fora. É quase 90 graus, né? Quase 90 graus. Enfim, no Brasil, quem já foi em outros parques que viu esse tipo de brinquedo, o nosso halfpipe é o que tem a maior inclinação e a maior altura. Nossa, e aí quando ela chega do outro lado parece que tu... Tu vai voar, assim, vai passar. E ela fica bem certinha e ela volta, assim, muito bom. Esse brinquedo também passou por uma reforma agora. Nossa, a gente reforma muita coisa. Poxa. Todo ano a gente faz muita reforma. Aí quem... Mas esse faz muito sucesso, né? Muito. Porque, meu, tu vai lá na alta temporada, filas, né? Porque a galera quer. É só uma emoção. Exato, exato. É. O pessoal quer... Sim. Né? Assim, aproveita todo momento, né? Todas as experiências. É. Relaxar e tirar a atenção. Você dá uns bons gritos lá, já. Ah, isso. Tira a atenção do mês. Verdade. Enfim, aí tem trilha, cachoeira, outras atrações infantis. Meu Deus, o nosso público é familiar, né? Então, a gente tem vários brinquedos que os pais podem ir com os filhos. Boinhas mais tranquilas, né? Tem o Tibum que ele faz um topzinho, assim, sabe? Umas lombadinhas, assim, só. Mas é bem tranquilinho. Vai pai, mãe, filho no meio. Todo mundo bem tranquilo. Fora as outras brincadeiras infantis, outros toboágos radicais. Como eu falei, tem a trilha, a cachoeira, que é um lugar que você esquece, que tá dentro de um parque aquático. Lá, depois do almoço, enche, né? Todo mundo vai dar uma curtida, uma caminhada, enfim. Aí fica ali tomando um banho de cachoeira. E essa cachoeira não era no nosso terreno. As pessoas antigamente pulavam cerca do vizinho pra ir pra cachoeira. Ah, e aí? E aí que meu pai comprou o terreno lá. Beleza, que bom. O corpo foi disponível, né? Comprou o terreno. Mas o vizinho, na época, achava ruim? Olha, eu acho que não. Nunca reclamou. O vizinho é parente também. Ah, então tá tudo certo. Enfim, é uma história dessa cachoeira, porque aí as pessoas falam, ah, tem uma trilha ali, e tem um rio, e tem um barulho. É uma cachoeira pequena, mas o povo queria ir ver a cachoeira. Então, a cachoeira hoje também é um atrativo. Quem vem de grandes centros, principalmente, e tem pouca oportunidade de estar na natureza, adora esse lugar. Enfim, são... Tem aquele baldão ainda? Tem, sim. O baldão também é a febre. É, imagina. Todo mundo vai ficar lá embaixo. Sim, são 1.500 litros de água. Nossa. E que caem... Aham. Caído! Caído, meu. Parece aqueles filmes americanos de novo. É uma tampa d'água, assim. É, tipo, a caixa d'água, quando cai naqueles filmes de aventura e tal, né? Parece, porra, ela cai certinho. É. Cada três minutos ele vira. Isso. Muito massa. Então, são mais de 25 atrações, entre radicais, moderadas, bem tranquilas. E a gente está pensando, pensando, não, né? Estamos planejando para ano que vem trazer uma nova atração. Mas a gente ainda não sabe se ela vai ser aquática ou não aquática. Por exemplo, o balanço é não aquático, né? Isso. Aí tem sala de jogos, tem... Sim, tem o restaurante, né? Sim, o parque tem toda a parte de alimentação, né? Praça de alimentação, tem restaurante. Vestiário, né? Vestiários, ambulatório, loja, tudo. O hotel dentro do parque, o hóspede que fica no hotel do parque... Ele tem acesso? Tem acesso total. A piscina fica aberta até as oito horas da noite. Ele tem café da manhã, almoço e jantar inclusos na diária. Tem serviço de recriação que continua à noite. À noite tem esquetes de humor, tem show de mágica. Enfim, cada dia tem uma coisa diferente. Tem atividade com a própria recriação. Enfim, sala de jogos também que fica aberta até mais tarde. Então, bem completo. E eu não sei se tu leu a... Acho que foi essa semana... Não, essa semana a gente tá começando agora, né? Semana passada saiu uma matéria do filho do Beto Carreiro. Do Alexandre, eu acho que é. Ah, não vi. Falando, né? Ele é bem, assim, difícil de aparecer. Sim. Ele é bem, né? Bem reservado. Bem reservado. E aí, conseguiram lá uma matéria com ele. E aí, eu tava, né, lendo essa... E aí, eu acabei fazendo várias conexões, assim, né? Com que existe o parque lá, multistemático. Existe o parque aquático, né? Cascané e tal. E uma das perguntas que ele fez, né? Eu vou fazer pra ti. A questão do assédio dos investidores, dos compradores que vocês recebem, já foi maior ou hoje tá maior, assim. Vocês recebem muitas oportunidades de vender o parque e como é que é isso? Então, está numa crescente. A gente recebeu propostas, assim, nos últimos três anos, mas hoje a gente não tem interesse em vender o negócio. Meu pai mesmo fala, assim, vender a empresa seria como vender um filho. Tem momentos que a gente se cansa. A gente vai pro verão e como a gente tá muito presente no negócio, muito perto da operação, isso tem um gasto emocional muito grande. Então, tem horas, assim, no verão que a gente tá assim, onde é que assim dá pra vender? Mas é só o cansaço falando, sabe? Virou até piada interna, né? É, aham. E passou um mês, acabou ali, a gente já tá tipo, não, vender não, vender o nosso bebê, não, imagina. Mas não é uma coisa descartada. Não é uma coisa descartada. Não, mas teria que ser escolhido muito bem esse comprador. Que não é só questão monetária, é uma questão do qual que é o projeto do parque pra ele, na visão dele. Exatamente. E ia passar por uma sabatina aí, né? Vai cuidar bem da nossa criança aqui. Sim. E o parque, ele tem um potencial imenso. Imenso. A gente vem tendo um crescimento muito sólido, né? Então, a gente sabe que a gente não tá aqui em cima. A gente tá subindo morro. Olha só. Vocês em termos, porque tu falou 100 mil metros quadrados? Mais de 100 mil metros quadrados. Mais de 100 mil. Mais área de preservação ambiental, enfim. É gigante. A área total é muito grande. É que eu ia te perguntar exatamente isso, né? Talvez vocês, ou se talvez lá no futuro um comprador e tal, um investidor, tem possibilidade então de expansão? Tem. Porque hoje a gente, digamos assim, houve muito, em termos nacionais, do aquapark? Beach Park. Beach Park. É, na Fortaleza, né? Isso. Será. Qual que é, digamos assim, em termos de metros quadrados, assim, a cascanéia e o beach park, assim? Só pra gente ter uma ideia do que a gente... É que a geografia é bem diferente. Enquanto a gente tem vários morros, o beach park, ele tá numa área plana, com os hotéis ao redor ali. Olha. Eu não sei se a cascanéia não é maior, tá? Poxa. Cara. Então, poderia, digamos assim, já que o beach park hoje é referência no Brasil, dá pra chegar num beach park? Dá. Sim, porque assim, o que que... Assim como o Beto Carreiro também chegou ao que ele é hoje. O que que o beach park tem? O beach park tem investimentos ali de atrações que custaram 15 milhões. Atrações que vêm do Canadá, que vêm dos Estados Unidos. Tem muita tecnologia embarcada nas atrações deles. Muita mesmo, sabe? É coisa pra gente que tá fora do nosso contexto hoje. Mas o grupo de investidores poderia fazer um investimento ali que facilmente faria um parque multitemático, né? Além de aquático, conseguiria expandir, enfim, e botar mais hotelaria. Por isso que eu digo que tem um potencial muito grande. A gente enxerga isso também. Hoje a cascaneia tá seis meses no ano. E mesmo dentro desses seis meses existe uma vacância muito grande. Então, hoje é o nosso produto com maior potencial. Não é o Equar, é a cascaneia. Porque o Equar tem limite de tamanho. Ele não tem limite de preço. Porque como é um produto mais premium e caminha para ser ainda mais premium, ele não tem limite de preço. Mas a cascaneia, ela não tem limite. Então, é realmente um potencial muito grande que a gente enxerga aí. Cara, que da hora mesmo, né? Então, daria pra falar... Tu falou algumas coisas, né? Mas tu não podes abrir aí as novidades, pelo menos a próxima. É que nem a gente tem certeza. A gente tá estudando. Até final do ano, a gente deve bater martelo. E pode ser também que a atração que a gente escolha leve dois anos. Pra produzir, ser instalada e tudo mais. Então, é um estudo que começou... Pode ser que ano que vem a gente tenha uma nova atração e no outro ano tenha outra chegando. Não dá pra dizer. Eu citei o Beto Carreiro. Vocês têm algum tipo de referência? Ou vocês olham pra mercado de que forma? Pra tentar se inspirar, vocês olham pra fora do Brasil? Ou como é que é isso aí pra tendências? Então, olha só como que é agora o choque de gerações, né? O meu pai é o pilar central dessa empresa. Sempre ele que construiu as coisas. A gente teve alguns brinquedos que nós falamos, olha, vamos trazer o Baldão, né? Um playground infantil e tal. Ele, tá bom, podem fazer. A gente trouxe o Tornado, o Kamikaze. O meu irmão sugeriu também o Abismo. Brinquedos que ele deu o aval dele. E agora ele tá muito interessado em fazer algo que ele quer fazer. E a inspiração dele é na natureza. É nas ideias dele que ele ainda não viu em lugar nenhum. Isso é muito bom. É original, né? Eu digo que nós somos limitados. Ele não é. A gente é muito apegado ao mercado. Sim, a nossa tendência é olhar pro lado, pra grama do vizinho, né? É, ele não. Eu acho isso ótimo. Sim. Porque ele começou quando tudo era mato, literalmente. É que eu sou uma pessoa, assim, muito... Tá no chão. Concreto. Eu preciso ver a coisa. Então, quando tu olha pra uma referência e diz assim, ah, isso é um copo? Legal, eu tô vendo. Tem água, assim, assim, assim. Funciona desse jeito. O que tá na cabeça de uma pessoa... É difícil, né? É difícil. Aí a gente fica assim, meu Deus. Como é que tu vai transferir aquela imagem? Isso vai ter que ser fabricado aqui. Como que a gente vai fazer? Ele acha que vai custar tanto, mas já pode colocar 50% a mais em cima. No mínimo, né? É. E quanto tempo? Porque quando você contrata uma empresa, ela te fala, olha, demora seis meses pra montar. O pai vai dizer assim, vai levar seis meses pra fazer também. Tá bom. É. Obra, né? Mas é uma obra, né? A empresa vem com... É um lego que eles vão montar. Aqui o pai vai fazer uma obra. Aí se chove o inverno inteiro. Pois é. E aí? Como é que a gente faz para lançar isso para o mercado? Pra embutir essa novidade em precificação? Não dá. Eu não posso vender isso pro mercado se eu não tiver certeza que vai lançar. E ele também não deixa. Eu falo, vocês não podem prometer nada pra ninguém. Olha só. Cara que... Mas pai, precisa. A gente precisa mostrar pro público. O público quer saber o que vem, né? Enfim. Então é o choque de geração da gente olhando pro mercado e vendo assim, olha, mas tá pronto aqui, vamos comprar. Eles vêm, a gente terceiriza esse serviço, a gente foca em outras coisas. Mas ele quer construir. Olha. Então ele tá... Ele vai apresentar pra gente a ideia dele também. A gente vai apresentar as nossas ideias. Aí é um conselho, né? Investimento, tudo. A gente tem que ter orçamento disso tudo. Sim. Ver o impacto no mercado de cada coisa e aí decidir. Mas que legal vocês... Óbvio, né? Vocês sempre vão ter que pensar na operação como um negócio, mas gostoso pra toda a família, por tudo que tu conversou, que tu falou aqui, que tu demonstrou, ter mais um toque do teu pai, né? Que vai ficar praticamente pra sempre, né? Sim. Porque uma hora, infelizmente, todo mundo vai. Mas o legado do teu pai vai estar ali materializado. Sim. E muitas famílias não têm essa oportunidade de ter algo materializado, né? O trabalho, o sonho, as ideias. Olha só a ideia dele ali. Então, eu acredito que vocês, como filhos, é mais do que a questão do rentabilizar ou não. É muito assim, poxa, mas eu queria que essa ideia do meu pai realmente viabilizasse pra ter mais um legado dele aqui materializado, né? Vocês devem colocar mais peso ainda, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Monique, a gente tem algumas perguntinhas que a gente abriu pra nossa audiência, né? Vamos lá. Lá no Arroba Blumencast. Falei o possível pra responder. E aí, se eu lembrar de mais alguma pergunta, eu também vou te inquirir aqui. Uhum. E aproveitando aí, então, Joás, pode botar aí, se tu tiver. Tá, tá aqui. Tá aqui? Posso ler primeiro? Não, eu ia só falar, então, pra galera ficar ligada sempre no Arroba Blumencast, que a gente lança 24 horas antes aquela caixinha de perguntas, pra você, né, lançar a sua pergunta, que a gente sempre lê aqui no final dos episódios, tá? Então, fica sempre ligado nos stories do Blumencast. Geralmente, então, né, no domingo à tarde, porque a gente grava os episódios na segunda à tarde, e já vai sempre, né, no próximo dia, no dia seguinte, aí, então, ou seja, na terça-feira, já vai. Então, fiquem sempre ligados aí nos stories do Blumencast pra participar e fazer essa interação bacana aqui. Vamos que vá. Marco Bianchini. Monique, é verdade que a sua irmã Janaína faz os melhores doces do Brasil? É louco, isso aí já foi uma puxada aí, né? Olha, abraço, Marco. O Marco trabalha lá com a gente. Sempre abrilhantando as noites do Equário e da Cascaneia com a sua voz. Opa, cantora, então. Cantor, cantor. Muito bom, muito bom. Indico. É, olha, a Janaína fez o paisagismo do Ecoar, lembra? Lembra, sim. E a Janaína é responsável pela parte de AIB, e é diretora administrativa também, meu Deus. AIB, pra quem não sabe, é alimentação e alimentos e bebidas. Como eu falei, nós somos multitalentosos. A gente realmente usa os nossos talentos dentro do negócio, e a Janaína, ela é, assim, uma cozinheira de mão cheia. Poxa, mais um talento. Para salgado, e uma pessoa de muito bom gosto. Então, mesmo que ela não souber, ela vai conseguir fazer a pessoa fazer algo muito bom. Entende? Porque ela tem muito bom gosto. Entra na rede social do Resort Ecoar, procura fotinhos e vídeos das sobremesas. Vai ter vídeo da Janaína lá, mostrando como que faz também várias coisas. Não sei se é do Brasil, mas olha, que nossa região. Por isso que nem precisa chegar e food mesmo, né? Tá tudo certo. Ainda bem que ela é sócia. Boa, um abraço então pro Marco aí. Deixa eu pegar outra aqui. A Evelyn Kowalski. Só tenho a agradecer o período que trabalhei com ela. Me ensinou muito e me incentivou a crescer. Que legal. E aí, antes até da Monique tecer qualquer comentário, lembra da Evelyn? Sim, ela parou no estacionamento do Norte Shopping, né? Exatamente. Eu acho que na época ela tava trabalhando na Tabrulai, né? Eu acho que ainda tá. Ainda tá lá. E manda um abraço pra Evelyn aí, cara. Porque uma queridona sempre interage e comenta aqui no Blumencast. E trabalhou lá, não sabia? Trabalhou lá. Ó, a pessoa... Sabe quando tu encontra pessoas que são diamantes? Ô, Evelyn! Volta pra cascadinha, Evelyn! Aí, ó, viu? Tanto potencial, podia tá lá com a gente. Que legal. E eu tenho certeza, ela tá ouvindo, tá assistindo agora. E tá se sentindo, assim, muito grata, né? Porque hoje o mundo tá carente, inclusive, de reconhecimentos. E, poxa, uma pessoa, né? Da gestão, né? De um ex-trabalho que ela teve lá, reconhecer. Mesmo ela já tendo saída, é muito bacana, muito bonito. Parabéns, Evelyn, aí, ó. Recebeu feedback positivo. Brasileiro Cabanas, que é a Deise e o Newton, né? Isso. Colocaram que você é uma empresária top. Ah, querida. Obrigada. Também, né, abriram agora o Brasileiro Cabanas. A gente foi lá, fizemos um... Preciso ir lá conhecer. Já fomos e foi maravilhosa a experiência, né? Muito, muito legal. Muito bonito. Flávia Conrad. Como foi a sucessão e divisão de cargos na empresa familiar? Pois é, aí, já fica até complementando essa pergunta, citar o nome dos teus, não falasse só da Janaína, né? Tu tá isso aqui, fala dos outros três e aí já a respectiva área, né? De cada um. Então, a gente foi crescendo dentro da operação e foi se adaptando, foi vendo aonde que a gente tinha mais tino, né? Pra coisa e tal. Todos nós praticamente andamos a operação inteira. A Janaína e a Luana, que são as mais velhas e que pegaram o negócio lá bem no comecinho, elas limpavam o banheiro pra ter uma ideia, né? E depois, quando precisou de mais braço administrativo, elas vieram pro administrativo, comercial, enfim, foram trabalhando nisso, o meu irmão André, sempre muito próximo de monitores, salva-vidas, operação de lanchonete, PDV, também depois teve uma vivência dentro do escritório e aí eu, né, comecei cuidando de um portãozinho no restaurante, com 10, 12 anos de idade, ali não lembro exatamente a idade, que as pessoas não podiam entrar por ali. Aí depois eu fui promovida em entregadora de pratos, depois me meti lá na loja, hoje eu não trabalharia mais em loja, nada nesse mundo, as pessoas fazem muita bagunça, sabe? A pessoa vem, faz uma bagunça, olha tudo, não compra nada, sacanagem, então assim, não tenho muito pra ser estranha. Bilheteria, comercial, meu primeiro ataque de pânico foi dentro do comercial, com 14 anos de idade, eu não conseguia respirar, eu tava chorando no telefone. Tu tava fazendo um fechamento de um grupo, alguma coisa assim? Ah, sei lá, eu sei que eu tava numa ligação com uma mulher, ela tava numa ligação normal, e aí eu comecei a ficar com falta de ar, e eu comecei a chorar na ligação, aquela ligação não acabava, e eu ali, sabe? Tipo assim, não foi nem consciente, assim, foi do nada algo físico vindo e tu não sabia nem qual que era o gatilho. É. E aí o meu cunhado trabalhava na mesa atrás de mim, eu olhei pra ele, ele assim, tá de sacanagem, né? Eu levantei, quando a mulher disse tchau, eu falei tchau. Já sei. Eu levantei na minha cadeira, eu levantei os braços assim, e eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar, e tremia gelada e não sei o quê, e eu sei que meu pai tava na bilheteria, ele só olhou assim, dos olhos desses também. E a Claudete, que trabalhava com a gente naquela época, ela olhou pra mim e ela disse assim, vem cá, respira. E aí ela começou a falar comigo e respirar junto comigo, eu fui me acalmando e tal. Aí eu saí da parte de comercial e fui trabalhar na lanchonete. Muito mais tranquilo. Ah. Adorava uma pressão, ainda, né? Adoro uma adrenalina, uma pressão, uma coisa assim. É bom, é bom. É bom, é bom. Mas enfim, a gente foi andando tudo, né? E fomos nos acomodando, então, a Janaína mais na parte administrativa, porque ela sempre esteve ali, a mais velha, junto com o pai, resolvendo as coisas, assim, tirar o vará e não sei o quê. Então, dominou a parte jurídica, administrativa, financeiro, mais os talentos dela no paisagismo, na gastronomia, enfim, todo bom gosto que ela tem pro hotel. A Luana é a pessoa que tem, assim, um olho de águia para limpeza. Ela vê, acho, uma poeira a três quilômetros de distância. Que é importantíssima, né? Muito. E uma pessoa, assim, muito perfeccionista. Então, a parte de... Ela é diretora de operações do parque, patrimônio e governança da parte do hotel lá da Cascaneia. E a parte de facilities também, do parque. O André é da parte de pontos de venda, que é onde ele se criou mais, então, né? Ele já é o que gosta da loja. Nem tanto. É? Ninguém gosta da loja. A loja tá cojando ainda. Ah, tá bom. Tem dessas coisas, assim, sabe? Uma coisa pendurada lá, que não tem nada a ver, mas que tá lá, porque é a pessoa que tem afinidade com isso daí e deixa que ela vai tocar bem. Então, ele gerencia essa parte de pontos de venda, né? Lanchonetes, quiosques, bar, não sei o que, né? Tudo isso. E a parte de compras, né? Suprimentos do parque. Então, compras, almoxarifados, tudo é com ele. E aí, eu sempre gostei. Eu saí do comercial lá, né? Daquele jeito. Com aquela taquicardia. Mas voltei pro comercial depois. Ah, eu gosto de sofrer. Gosto de sofrer? Comercial, tem que gostar um pouquinho de receber uns nanas. De ter pressão, de tudo isso. Minha vida toda foi no comercial. Mas uma coisa que me fez voltar para o comercial foi porque quando eu comecei a trabalhar no comercial, eu não aprendi a trabalhar no comercial. Eu lembro que quando eu tive uma ligação que eu atendi, a pessoa perguntou assim, como é que é o parque? O que que tem no parque? Eu falei, por Deus. O que que eu falo pra essa pessoa? Eu sabia o que tinha no parque, mas eu não sabia como explicar isso pra alguém. Aí tu fala assim, é, tem um abismo, daí ela já imagina lá um precipício, tem como é o furacão tornado. E os brinquedos não tinham nome, não tinham pitch pra eles, não tinha nada disso. Gente, eu tenho 33, eu tinha 14, né? Imagina. Sim. E mesmo que, tipo, é outra época também. Outra época, total. Tipo, tu falou agora um termo que há tempos atrás não se usava, o pitch. Sim. Ninguém sabia o que era um pitch de vendas, né? Então, vários termos e técnicas foram trazidas mais recentemente, né? E aí eu falei um minuto. Aí as minhas duas irmãs estavam na minha frente, eu falei, a pessoa perguntou o que tem no parque, o que que eu falo pra ela. Tu cresceu aqui, guria? Pega aqui o fodero, fala pra pessoa o que que tem. Meu Deus, eu passei uma vergonha. Eu me senti tão estúpida. E aí eu prometi pra mim mesma que ninguém mais ia passar por isso. Uma das coisas que me fez voltar pro comercial foi, vamos fazer esse setor comercial direito aqui. Mas, meu Deus, como é que será que faz isso? E aí, enfim, né? A internet tá aí pra nos ensinar muitas coisas, livros e tal. E aí eu fui desenvolvendo melhor, então, o setor comercial. O marketing tava lá com a Janaína, mas ela cheia de coisas. Eu falei, quer dar pra mim? Eu arrumo isso daí também. E fui pegando muita paixão por esses dois setores. Então, hoje, eu sou o CEO, mas eu sou diretora direta de comercial e marketing. E, enfim, nós nos acomodamos dessa forma, sabe? Por afinidade, por fazer e dar resultado pra empresa. Então, deixa a pessoa lá. E essa questão da sucessão foi um movimento que começou já há vários anos atrás. A gente vem se preparando, vem se profissionalizando. Fizemos coaching, inclusive, várias coisas. E tem um consultor dentro da empresa que ele tem nos ajudado bastante com isso. Em algum momento, meu pai falou, olha, eu quero que você nos ajude com a sucessão. Eu quero fazer isso em vida. Meu pai é muito jovem, ele tem 66 anos, mas ele quis deixar isso tudo organizado pra que, realmente, a gente entrasse na empresa. A gente tava ali já, mas que a gente assumisse o negócio. Enfim, então, foi, sei lá, um ano, eu acho, de tratativas pra chegar a uma eleição. Todos nós tivemos que indicar dois nomes. E aí, o meu nome foi o nome que foi indicado por todos. E aí, então, eu fui eleita, eu tô dois anos, mais ou menos, nessa posição. Tô aprendendo ainda o que eu tenho que fazer. E aí, digamos, tu tá sendo a primeira da CEO, no caso, dessa... E aí vai de quanto em tempo? Então, a gente estipulou oito anos. Ah, legal. Pô, dá pra fazer um, digamos, deixar um bom legado, né? Dá, dá pra... E, assim, a sucessão é uma coisa bem complexa. Porque sempre cada um tocou o seu puxadinho. E hoje em dia, todo mundo ainda quer tocar o seu puxadinho. É, certo. Só que agora existe uma diretora executiva. Exatamente. Que eu tenho que dizer, olha, a gente vai tocar o puxadinho desse jeito. Exatamente. Essa ideia é muito boa, mas a gente tem que padronizar desta forma. Então, são dois anos que eu tô nessa cadeira. E, como eu disse, eu ainda estou aprendendo o que eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer. Porque eu sabia fazer muito bem. Sei fazer muito bem a parte comercial e de marketing. É muito confortável ficar nessa cadeira. A cadeira de CEO, ela é mais desafiadora. Porque eu preciso me comportar de uma outra forma. Eu preciso abordar as pessoas de outra forma. Eu preciso enxergar coisas que eu nunca tinha enxergado. Mais longe. Isso é um exercício diário. E o relacionamento com os irmãos... Eu sou a mais nova. Tem toda aquela hierarquia familiar, né? Isso. Por baixo dos panos tem coisas ali. Que as pessoas acham, não, mas é cargo, é empresa. Não, calma. Uma empresa familiar não é bem assim. E a gente continua trabalhando tudo isso pra que sempre haja harmonia também. Sim. E essa questão ainda das outras áreas que tu falou. Além de tu ter que ver algo que não está sendo visto. De certa forma... Claro, tu não vai conseguir entrar no detalhe da operação, né? Mas, assim, tu vai ter que entender muito bem daquela operação. Que era uma coisa que estava totalmente paralela a ti. E aí, pra, digamos assim, de certa forma, dominar aquela operação. Entender como é que ela funciona. Pra daí, como ela poderia ser melhorada, né? Sendo que, às vezes, digamos lá, tá a pessoa. Pode ser teus irmãos ou o gerente lá. Há muitos anos e roda daquela forma, né? Tem coisa que a gente descobre que eu falo assim, meu Deus, eu não acredito. Tu é incrédula. Falei, ah, a gente tem que mudar isso daí. Enfim, é isso. Acontece. É o dia a dia de uma empresa, né? Sim. E eu ia também, quando tu estava falando isso, eu também já ia te perguntar. Tu falou uma parte da resposta, né? Mas se já teve fases de empresas dando essa assessoria, consultoria. Então, no caso ali, tem esse consultor de sucessão ali. Mas tem pra outras coisas dos negócios? Já tiveram? Sim. Parte de RH. Ele entrou na empresa mais por uma parte fiscal, né? Tipo compliance, assim? Estamos entrando em compliance, tá? Mas pra organização mesmo, sabe? Organização tributária. Uma empresa do simples, que vai crescendo e crescendo muito rápido, ela precisa de uma boa assessoria jurídica, de contabilidade, fiscal, pra que ela não faça nada errado. Exato. Porque, às vezes, tu não sabe que tu tá fazendo errado. Então, precisa realmente de um suporte desse. A gente tá fazendo um planejamento futuro, né? Então, ele entrou pra isso, mas é uma pessoa que tem uma larga experiência com várias outras coisas. Então, tem nos ajudado nessa parte também. Enfim, a gente já teve coaching dentro da empresa. Já teve várias coisas. De acordo com o que a gente precisa, a gente vai trazendo. A gente não consegue aqui, a gente chegou, digamos, no teto. Agora, a gente precisa trazer de fora, então, pra dar uma oxigenada naquele negócio. Marketing também, vocês... Que era a tua área bem foco aí, né? Tu também já precisou de consultoria? Consultoria não, mas eu tenho sempre uma agência de publicidade terceira, né? Então, que a gente é bem crítico também com o trabalho da agência sempre. Legal, legal. Que massa. E tu não falou da tua mãe? Minha mãe. Pois é. A minha mãe é a tia do café. A gente vai lá na casa da minha mãe, assim, descomprimir, tomar um café, bater um papo. Entendi. Ela tem essa função. Tem essa função. É importantíssima, por final. É, a minha mãe lá, bem no comecinho, né? Ela se envolveu na operação, mas foi tendo um filho atrás do outro. É, e aí, né? Ficou meio difícil. Cuida disso tudo. Enfim, então, ela teve o ar do trabalho de estar conosco, nos educar no dia a dia, enquanto meu pai estava na labuta. Porque, muitas vezes, a gente nem via o pai, assim. É, né? Assim como tantos outros, né? Que também acontece isso. Claro, com certeza. E é assim, né, os fins justificam os meios, né? Então, olha como é que vocês estão hoje, não só na questão de negócio, mas muito bem criados, educados e tudo mais. Então, justifica todas as vezes essa... É, posso dizer que a minha mãe é a psicóloga da família. Olha que massa. É, porque... Como é que é o nome dela? Marina. Marina. É, a gente vai chorar pra ela, né? Zabafar pra ela, vai lá tomar um café e chorar as pitangas, reclamar do mundo, qualquer coisa, ela tá lá, ela ouve a gente, fala vai passar, né? Tudo certo. Que engraçado, tu citou aquele cliente lá, que ele disse, ah, eu fiz a minha filha lá, teu pai também pode falar isso, né? Eu fiz os meus filhos por aqui, ó. Aí, ó, tá tudo aí. Todo esse terreno aqui. E botei eles pra trabalhar, também. Isso. Vamos pra próxima, Joyce. Mas aí, só pra fechar, então, foi a... Você falou, né, de você, da Luana, da... Ah, do André, da Janaína. A gente é a Maria Angélica, que tá no Canadá. Ela nunca trabalhou com vocês ali. Ah, é interessante. Trabalhou, deve ter ficado traumatizada e foi embora. Não, brincadeira. Ela trabalhou com a gente, assim como... Ela tinha trabalhos muito parecidos com o meu, de caixa de lanchonete, de atendimento e tal, depois bilheteria. Ela começou a atuar com a gente no marketing. Hoje, no Canadá, ela trabalha com marketing. Ela é coordenadora de marketing de uma empresa. Enfim, mas ela foi pra fora fazer um intercâmbio e ela se apaixonou pelo Canadá. Ela voltou pra cá, ela tava deprimida. Aí, encontrou um namorado que também queria ir embora. Juntou a fome com a vontade de comer e foram. Foram ser felizes. E tá super bem, mãe. Que legal. E aí, no caso, ela tá totalmente fora da operação. Tipo, no sentido até desses votos e tal que acontece. Ela é cotista numa área, mas dentro da operação hoje ela não tem voz. Perfeito. E aí, teu pai é tipo conselho hoje. Conselheiro. Seu querino. Presidente do conselho. Como é que foi a questão? Aí, teu pai, porque inicialmente foi com teu tio. Sim, em algum momento meu tio disse assim, não dá mais. Como eu falei, né? O emocional da gente fica... Hoje em dia tá mais fácil, mas eu imagino na época deles como era difícil. Então, aí meu tio falou, olha, quer comprar minha parte? Aí, meu pai descompro. E que bom, porque assim, eu me dou o bem com os meus irmãos. Todos nós nos damos bem, mas é uma relação complexa. E aí, quando você começa a envolver primos, tios, não sei o quê, começa a ficar um pouco mais difícil. Então, que bom. É, ainda quando é dentro do mesmo núcleo, ainda digamos que é mais fácil. Tu pode quebrar o pau mesmo, mas você não deixa de ser irmãos, né? A gente não quebra pau, tá? É, mas assim, se fosse o caso, né? Sim. Depois tá tudo certo. Exatamente, depois tá tudo certo, né? Porque são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Agora, quando tu já vai pra primo, já é um pouco mais difícil, né? E aí, digamos, pô, existe aquelas histórias, né? Ah, o cara vendeu a empresa, depois a empresa e tal. Será que não rola isso, tipo, teu tio, assim, aquele arrependimento? Eu acho que não, tá? Meu tio tá ali quase todo dia. Ah, é? Ele saiu da empresa, mas a empresa não saiu dele. Ele tem os negócios dele. Mas, como eu falei, ele tá ali, é vizinho nosso. Sim. Enfim, participa, é feliz pela empresa, também se preocupa muito com a empresa. Legal. E eu acho que não tem arrependimento por parte dele. Show de bola. ivy.pacheco, novidades na cascata para o verão de 2023 e 2024. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? A gente vai ter uma novidade, mas que eu ainda não posso falar. A gente vai trazer aí um momento nostálgico dos anos 90. Uma atração que tinha naquela época. Fica ligado nas redes sociais, o parque abre. Dia 12 de outubro, a gente vai divulgar em breve. Mas vai ser bem legal. Esse é o meu voto, tá? Esse é o meu chute. Qual que é? Ponte do Rio que cai. Vamos fazer uma enquete. Não, e tinha que ser aquele com os carinhas. Lembra que os carinhas jogam bola ou jato de água, assim e tal? Deus do livre. Nem sem nada eu conseguiria imaginar. Exatamente, sem nada não vai. Mas, já inclusive deixar aqui no ar registrado. Depois que já tiver ponto de sair, fale com a gente para a gente... Sim, vocês tem que vir lá. Falar para a galera lá, tá bom. Andrea Schwartz, qual a dificuldade... Schwartz, eu acho. Pode ser. Qual a dificuldade e a facilidade da empresa familiar? Meu Deus, a dificuldade e a facilidade são as mesmas, eu diria. A família. Tipo assim, a facilidade, a proximidade, a intimidade. Qual que é a dificuldade? A intimidade. Isso, é isso, de verdade é isso, porque tem coisas que seriam mais fáceis falar para um colaborador e não para um irmão. E tem coisas que são muito mais fáceis porque tu te entende com o teu irmão no olhar. Só que tem alguns assuntos que são um pouco mais delicados que a gente tem que ir assim... Não queria ter que falar sobre aquilo, sabe? Mas se fosse com um colaborador seria mais fácil. Perfeito. Um feedback negativo, uma coisa assim. Então, a intimidade realmente eu acho que é a facilidade e a dificuldade. Perfeito. Totalmente compreendido, né? Ela também perguntou o que você ainda almeja na carreira profissional. Meu Deus. Que pergunta difícil. Quando eu fiz 30 anos, eu pensei assim, sucesso é isso daqui. Eu tenho um filho, eu tenho um marido, uma família bem estruturada, eu tenho um trabalho digno, que me proporciona experiências, que me proporciona várias coisas. Eu falei, isso daqui é sucesso. Essa felicidade aqui, essa segurança, essa perspectiva de futuro é sucesso. Quando alguém me pergunta sobre carreira profissional, eu penso assim, que às vezes eu estou escrevendo num livro que não fui eu que comecei. Entende? E tem algo dentro de mim que me chama para outro lugar, mas eu não sei que lugar é esse. Mas eu sou muito feliz trabalhando onde eu estou. No começo do ano eu estava bem desiludida. Lembra o cansaço emocional que a gente tem? Em algum momento eu fiquei muito cansada emocionalmente. Mas logo eu me lembrei por que eu faço tudo o que eu faço, por que eu saio da cama de manhã. Mas eu sou muito jovem, né? Meu pai começou esse negócio com praticamente a minha idade e olha onde ele levou isso. Eu acredito que eu posso levar a cascanaia muito longe. Mas que eu posso começar um livro novo também. Olha! As duas coisas. Mas enfim, são anseios, né? E o bacana do podcast é isso, né? Tu daqui a 20 anos pode estar assistindo esse episódio e falando, olha ali, ali eu já tinha dado uma certa tendência do que que eu... E aí eu te pergunto, né? Se tu não estivesse hoje na posição que tu tá, então o que que tu gostaria de fazer? Se eu não estivesse nem na cascaneia? Nem na cascaneia. Se não tivesse, se não existisse cascaneia. Olha, uma coisa assim que eu gosto muito é de ensinar pessoas. Quando a Evelyn mandou ali, eu lembro, eu contratei a Evelyn. Eu treinei a Evelyn. Essa coisa de, poxa, eu encontrei aqui um diamante bruto com muito potencial, com muito talento e eu posso fazer a diferença com essa pessoa porque eu posso compartilhar algo que eu tenho. Acho que ensinar proporciona isso. Quando eu era criança, eu queria ser professora. Então, é algo assim que é a primeira coisa que me vem, sabe? De alguma forma compartilhar, ensinar. Às vezes eu penso assim, mas eu não tenho nada pra ensinar também. Enfim, teria que buscar algo, teria que encontrar alguma coisa, mas talvez eu fosse pra essa área. Gosto muito de psicologia, gosto muito de escrever, gosto muito de me comunicar. É difícil. É difícil. É difícil. Mas ao mesmo tempo tá aí, né? Já dá pra ter uma ideia dos ingredientes dessa possível receita aí do futuro aí. Legal. Muito legal, Monique. E o Giovanni Pereira perguntou algo que vocês já comentaram, mas sobre a origem do nome cascaneia, né? Ah, perfeito. E as pessoas são bem curiosas sobre isso. Eu com certeza teria pergunta, perguntei do Ecoar, né? Então, cascaneia. Era a cascata que ficava na rua Cananéia. Isso. Perfeito. E aí virou cascaneia. Cascaneia. Mas teve um concurso ou foi algo tipo... Ah, o pessoal foi falando... Foi orgânico, assim. Pra diminuir a fala. Olha, é que eu era muito criança, né? Então, eu não sei. Uma vez eu perguntei pro meu pai, eu falei, tá, pai, mas como, né? Ele disse assim, não sei. Foi o povo que deu esse nome. Foi ficando. E aí a gente adotou o nome. Muito bom, né? Impressionante, né? Monique, chegamos então ao final desse episódio que foi sensacional. Pelo menos pra gente, não sei se pra ti foi, né? Pra mim também. Acho que foi um ótimo bate-papo. Poxa, foi bem legal, assim, conhecer um pouco mais, né? Da família, conhecer a essência, né? De vocês. Dá pra sentir a energia, assim, que são pessoas muito boas, né? Que bem direcionadas, que isso é muito importante, né? Seu pai pode ficar em paz, né? Que educou muito bem os filhos e direcionou cada um deles. Um negócio de sucesso que gera empregabilidade, que gira a roda da economia, que é um diferencial turístico, né? Pra gente aí de Santa Catarina, né? Que tem muitas coisas bacanas, mas quanto mais melhor, né? E vocês, assim, além de tudo isso, vocês ousaram na questão não só da gestão, que eu gostei muito de saber, daquela questão do caixa próprio, né? De poder descansar a cabeça e tudo mais. Mas também da questão de se diferenciar. E não se diferenciar só pra ser melhor, por vaidade. Se diferenciar exatamente porque vocês queriam dar mais pro mercado, pros clientes de vocês, né? Então foi muito legal mesmo, né? Te conhecer, conhecer um pouco mais da história da cascaneia. Não só, digamos, como clientes, né? Realmente precisamos voltar, já faz um tempinho que a gente não vai lá. E, inclusive, conhecer a história desses clientes aí que acabam ficando na memória de vocês, né? Fazendo parte, né? Enfim, antes, então, de te dar a palavra final, né? Pra gente se despedir aqui, eu quero, então, te entregar um presente. Tu entregou um presente pra gente, né? Eu acho que não faz nada mais sentido, né, Joyce? Do que no verão, ela lá andando pela cascaneia com o boné do Blumencast, né? Até porque a gente fez questão aqui de personalizar com o nome dela. Então só a Monique vai ter esse boné aqui. Que é um boné aqui personalizado, né? Do nosso parceiro aqui, NZ Caps. Então, quem quiser aí fazer bonés de extrema qualidade, a partir de uma peça, ele personaliza, tá? Ele personaliza aqui pro Blumencast. E a gente sempre gosta até de diferenciar, né? Os homens recebem aqui no nylon e as mulheres recebem no camurciado. Então, receba de coração. Obrigada. Um presentinho aí de lembrança do Blumencast. E deixo aí o microfone aberto pras tuas considerações finais. Nossa, acho que eu já falei tanto, né? O papo realmente foi muito bom. Eu fico lisonjeada com o convite. Muito obrigada mesmo por abrir as portas, por permitir que a gente possa transmitir a nossa história, fazer com que as pessoas saibam o que é a cascaneia, o que é a nossa família, por que a gente faz o que a gente faz, que não é só um parque aquático. É muito mais que isso. A gente quer fazer parte da vida das pessoas. E é isso. Obrigada. Espero todos lá no verão, prestigiando o parque, prestigiando o Ecoar também. A gente espera todo mundo com muito carinho. Já tá aberto lá, né? Dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro. A temporada, então... Isso, oficial. A cascaneia, né? Porque o Ecoar é o ano todo. Isso, exatamente. Perfeito. Então, gente, fica a dica aqui, tá? Se inscreva no nosso canal, episódios todas as semanas inéditos. Vai pra trás ali que tem um cardápio recheado aí com pessoas fantásticas, histórias inspiradoras, como foi aqui da família Heinert, né? Da cascaneia. E não se esqueça aí. Comente. Comente aqui quais são as tuas lembranças, as tuas memórias aí de cascaneia. O que vocês curtiam, curtiram ou pretendem curtir também, né? Lá desse lugar que é fantástico. Compartilhe pra que o Blumencast possa chegar a cada vez mais pessoas. E a gente vai se ver no próximo episódio, com certeza. E se Deus quiser. Um grande abraço pra vocês. Eu sou André Cantoni. E tchau!